Como o nosso grupo é encarregado em falar sobre a origem da educação física, nós trouxemos o livro Educação Física, Raízes Europeias e o Brasil. E começando aqui, a gente já tem o primeiro capítulo, que fala como título, As Bases Políticas, Econômicas e Sociais da Educação Física. O século XIX é particularmente importante para o entendimento da educação física, uma vez que é neste século que se elaboram conceitos básicos sobre o corpo e sobre sua utilização como força de trabalho. Na Europa, em especial na França, este é o período no qual se consolidam o Estado burguês e a burguesia como classe, criando condições objetivas para que suas próprias contradições de classe no poder apareçam, e seja inevitável o reconhecimento da existência de seu oponente histórico, a classe operária, Para manter a sua hegemonia, a burguesia necessita, então, investir na construção de um homem novo, um homem que possa suportar uma nova ordem política, econômica e social, um novo modo de produzir a vida sob novas bases. A construção desse homem novo, portanto, será integral. Ela cuidará igualmente dos aspectos mentais, intelectuais, culturais e físicos. É nesta perspectiva que podemos entender a educação física como a disciplina necessária a ser viabilizada em todas as instâncias, de todas as formas, em todos os espaços, onde poderia ser efetivada a construção deste homem novo. A educação física será a própria expressão física da sociedade do capital. Ela encarna e expressa os gestos automatizados, disciplinados e se faz protagonista de um corpo saudável, entre aspas, torna-se a receita e remédio para curar os homens de sua letargia, indolência, preguiça e imoralidade e, desse modo, passou a integrar o discurso médico, pedagógico e familiar. Na consolidação dos ideais da Revolução Burguesa, a educação física se ocupará de um corpo ahistórico, indeterminado, um corpo anatomofisiológico, meticulosamente estudado e cientificamente explicado. Ela negará o funambulismo, os acrobatas, a especulação e buscará as explicações para a sua atuação na visão da ciência hegemônica na sociedade burguesa, a visão positivista de ciência. A mesma visão de ciência que fornecerá respostas para as indagações que se coloca a burguesia no poder. A mesma visão de ciência que se constituirá no encanal para a veiculação da visão de mundo desta classe e que fornecerá as justificativas para o seu modo de ser e de viver. A educação física integra, portanto, de modo orgânico o nascimento e a construção da nova sociedade, na qual os privilégios conquistados e a ordem estabelecida com a Revolução Burguesa não deveriam mais ser questionados. Estava sendo criada pelo homem, sujeito que conhece uma sociedade calcada, liberdade, igualdade e fraternidade, uma sociedade na qual haveria um mercado livre, uma venda livre da força de trabalho. Estava se solidando o triunfo do capitalismo, que ocorre sob a direção da burguesia a partir da dupla revolução. Triunfo este que rompe e abole as relações feudais em toda a Europa Ocidental e cria, com seu ideário, as condições objetivas para a construção dessa nova sociedade, regida pelas leis do capital e pautada na abordagem positivista de ciência. Esta abordagem de ciência, calcada nos princípios da observação, experimentação e comparação, é aquela que realizou ao longo dos séculos XVII e XVIII aquilo que poderíamos chamar de uma naturalização dos fatos sociais, criando um social biologizado. Nesse processo de reconstrução da sociedade, o homem, um ser que humaniza pelas relações sociais que estabelece, passa a ocupar o centro da criação desta nova sociedade, Porém, passa a ser explicado e definido nos limites biológicos. E o homem biológico, e não o homem antropológico, o centro da nova sociedade. E é o homem biológico que se torna o ponto de referência. Tudo o que envolve, tudo o que se altera, será entendido como domínio seu sobre o mundo. Não existe mais milagres divinos para explicar o curso dos acontecimentos. Existem leis próprias a que o mundo físico e humano deve obedecer e que a ciência deve descobrir. As descobertas científicas da época, se, por um lado, permitem ao homem construir novos instrumentos de trabalho e, assim, aumentar o seu domínio progressivo sobre a natureza, transformando-o para a melhor dela usufruir, por outro, criam as condições para sedimentar a atuação da burguesia contra a revolucionária no poder. Existe uma clara consciência de classe por parte da burguesia. Ela tem a certeza de que ela é dona do seu próprio destino e de que são os homens que transformaram a natureza e criam as leis da sociedade. Leis essas que seriam descobertas pela ciência. O desenvolvimento e a complexificação dessa sociedade, das leis da economia, da exploração desenfreada do capital em relação ao trabalho, exigiam novas formas de pensar a natureza, a sociedade e as relações dos homens entre si. Era necessário que houvesse explicações absolutamente irrefutáveis, portanto, científicas sobre a nova sociedade e sobre as exigências de um homem novo ainda em construção. O pensamento social da época, através das disciplinas sociais, preocupou-se com essas relações e com o perfil deste homem novo necessário ao capital. O modelo de conhecimento adotado por esta corrente de pensamento, que se baseia ainda na física, mas sobretudo na biologia e na história natural, é o modelo mecanicista, no qual a tríade formada pelo sujeito que conhece, pelo objeto de conhecimento e pelo conhecimento como produto do processo cognitivo, não possui uma relação dinâmica. O conhecimento é cópia do objeto, é reflexo, cuja gênese está em relação com a ação mecânica do objeto sobre o sujeito, razão pela qual este modelo é qualificado de mecanicista. Este modelo de conhecimento que serve de base para a abordagem positivista de ciência é de natureza individualista, nele o indivíduo, o sujeito que conhece, aparece como isolado da sociedade e alheio à sua ação, ou em outras palavras, aparece como ser independente da cultura, podendo deste modo ser reconduzido à sua essência biológica, que determina de maneira natural os seus caracteres e as suas propriedades. O indivíduo humano é biologicamente determinado e introduzido esta determinação no processo do reconhecimento por intermédio do seu aparelho perceptivo, apenas registra e transforma os impulsos vinculados do mundo exterior. A abordagem positivista de ciência, pautada por este modelo do conhecimento, vai produzir um conjunto de teorias que passarão a justificar as desigualdades sociais pelas desigualdades biológicas e, como tais, desigualdades naturais. Uma vez abstraído o elemento histórico-social na determinação do sujeito que conhece, o que resta é um ser determinado pelas leis biológicas e cujas relações humanas não vão além daquelas que estabelece a própria natureza. A sociedade passa, então, a ser comparada ao orgânico e vista como um grande organismo vivo que evolui do inferior ao superior, do simples ao complexo. Consolida-se a ideia de que é regida por leis naturais, invariáveis e independentes da ação humana, porque até mesmo o homem fica reduzido aos seus determinantes biológicos. Organicismo, evolucionismo e mecanicismo unem-se e conferem racionalidade moderna aos traços característicos do século XIX, o século da grande revolução científica dos laboratórios, da industrialização e do crescimento das disciplinas e instituições sociais. Michael Owen evidencia em seus estudos sobre os pressupostos básicos da abordagem positivista da ciência a ideia de serem as ciências da sociedade idênticas, as ciências da natureza, devendo ambas de modo igual, abre aspas, limitarem-se à observação, à explicação casual dos fenômenos de forma objetiva, neutra e livre de julgamento de valor ou ideologias, descartando previamente todas as prenoções e preconceitos. Fecha aspas. A elaboração de uma concepção naturalizada do social se colocava como necessária, na medida em que a nova sociedade se apresentava de modo cada vez mais contraditório. Nunca se viu tanta riqueza acumulada e nunca as populações estiveram sujeitas a uma miséria tão generalizada e absolutamente desprovidas de qualquer defesa do ponto de vista social. Os grandes triunfos da indústria eram acompanhados de uma degradação social jamais vista e vivida por civilizações anteriores. Nas primeiras décadas do século XIX, a economia europeia encontra-se em plena expansão. A necessidade de um grande contingente de mão de obra se faz presente para atuar em diferentes setores da produção, em diferentes ramos do capital inerentes à divisão do trabalho, que a cada momento fragmenta-se mais e mais. As desigualdades sociais devem ser justificadas em nome do progresso e da necessidade de diferentes indivíduos para ocuparem, de acordo com suas aptidões naturais, as diferentes posições e cargos dentro da nova ordem social estabelecida, posições estas que vão sendo hierarquizadas para as diferentes classes sociais em função do lugar que ocupam na produção. A nova sociedade, abre aspas, igualitária, fecha aspas, abre aspas, fraterna, fecha aspas, e abre aspas, livre, fecha aspas, não era para a maioria da população. Para esta maioria, o abre aspas, progresso, fecha aspas, adivindo dos, abre aspas, benefícios, fecha aspas, da indústria crescente, nada mais era do que miséria, degradação da vida, descaracterização do que ainda restava do ser humano na sociedade. Uma sociedade na qual, segundo Marx e Engels, abre aspas, todas as nossas invenções e todos os nossos progressos parecem não provocar outro resultado, o de dotar de vida e de inteligência as forças materiais, e de embrotecer o homem, rebaixando-o ao nível de uma força puramente física, fecha aspas. A urbanização e a proletarização da Europa, decorrentes da Revolução Industrial, especialmente nos países centrais da dupla Revolução, França e Inglaterra, demonstram e exportam para o mundo um tipo de vida degradante a qual foi sujeita parcela significativa da sua população. O crescimento rápido e desordenado das cidades e áreas industriais não foi acompanhado pela ampliação dos serviços mais elementares nas cidades, como, por exemplo, a limpeza das ruas e os serviços sanitários. O aparecimento das grandes epidemias, como a cólera, o tifo e a febre recorrente entre 1831 e 1840, evidencia de forma contundente a deterioração do espaço urbano. Todavia, os terríveis efeitos dessa deterioração não eram sentidos pelas classes média e alta a essa época, pois o desenvolvimento urbano empurrava os pobres para as grandes concentrações de miséria distantes dos centros de governo e das novas áreas residenciais da burguesia, como afirma Hobsmaw. O desenvolvimento humano foi um gigantesco processo de segregação de classes. Em 1848, as massas desesperadas que cresciam nos cortiços, alijadas de um processo civilizatório que ajudavam a construir como força de trabalho, começam a tomar consciência de si como classe, evidenciando através da revolução social sua resistência e sua força. Os miseráveis eram agora uma dupla ameaça à burguesia no poder. De um lado, a organização da classe operária. De outro, as suas epidemias, as quais, embora nascendo nos cortiços, começavam também a atingir os ricos. Este quadro de ameaça exigiu a tomada de algumas providências para a reconstrução e o aperfeiçoamento urbano de forma mais sistemática. A moralização sanitária na Europa, em meados do século XIX, tratará de reorganizar o espaço de vida dos indivíduos. Seu discurso normativo veiculará a ideia de que as classes populares vivem mal por estarem impregnadas de vícios de imoralidade, por viverem sem regras. O discurso das classes no poder será aquele que afirmará a necessidade de garantir às classes mais pobres não somente a saúde, mas também uma educação higiênica e, através dela, a formação de hábitos morais. É este discurso que incorpora a educação física e percebe como um dos instrumentos capazes de promover uma assepsia social, de viabilizar essa educação higiênica e de moralizar os hábitos. Segundo Singer, Campos e Oliveira, fazia-se necessário, sobretudo, justificar um quadro social no qual a prostituição, o alcoolismo, o infanticídio e a demência eram comuns. Do mesmo modo, outra necessidade se fazia visível, a de, abre aspas, domesticar, fecha aspas, as massas urbanas subemitidas à jornada de trabalho que variavam de 13 a 16 horas diárias, incluindo mulheres e crianças, recebendo salários insuficientes até mesmo para lhe proporcionar uma nutrição adequada. A observação, a experimentação e a comparação, procedimentos básicos das ciências naturais, especialmente as biológicas, são universalizadas para o estudo do humano através do pensamento positivista, uma vez que este pensamento nasce no âmbito das ciências humanas, mas utiliza-se dos métodos e das técnicas próprias às ciências naturais. A burguesia, ameaçada com a possível perda de privilégios adquiridos com a exploração desenfreada da força de trabalho, reforça o seu aparato ideológico e científico, busca explicações científicas e assentua os aspectos hereditários e genéticos, nas justificativas que elabora sobre a miséria que se desenvolve, de justa aposta ao progresso, a miséria que é parte constitutiva das leis do capital. Conter os avanços do movimento operário e desenvolver um conjunto de crenças, ideias e valores capazes de determinar, abre e fecha aspas, Para esta classe, a ciência, em sua abordagem positivista, deveria descobrir as formas e as leis capazes de manter a ordem natural dos fatos e o desenvolvimento também natural da sociedade. As metáforas organicistas dão mostras da compreensão que a classe no poder tinha da sociedade e dos homens. Revoltas, as crises pelas quais passava a sociedade deveriam ser, abre aspas, curadas, fecha aspas, assim como se curam doenças. Afinal, este grande organismo vivo, a sociedade, não poderia ceder às suas enfermidades e suas, abre aspas, enfermidades e enfermidades, fecha aspas, seriam curadas através de uma meticulosa reorganização e adequação de espaço de indivíduos, onde cada um receberia uma ocupação de acordo com suas possibilidades individuais e suas, abre aspas, aptidões naturais, fecha aspas, além, é claro, de uma boa dose de hierarquia. Para o pensamento social predominante, o positivismo, o bom funcionamento da sociedade estaria garantido se esta reorganização e adequação de espaços e de indivíduos fosse acentuadamente hierarquizada. Augusto Conte acreditava na necessidade da hierarquia, a qual se submeteriam todos os proletários para que o progresso seguisse seu curso normal. Para Conte, a organização da sociedade, o seu regime público, consiste na dupla máxima, dedicação dos fortes pelos fracos, veneração dos fracos pelos fortes. Nenhuma sociedade pode perdurar se os inferiores não respeitarem seus superiores. Nada confirma melhor semelhante lei do que a degradação atual em que, por falta de amor, cada um não obedece-se sendo à força, se bem que o orgulho revolucionário deplore o pretendido servilismo de nossos antepassados, que sabiam amar seus chefes. De que degradação fala Conte? Da exploração do trabalho pelo capital, da desumanização pelo operário urbano, da vida miserável nos cortiços lamacentos, das fábricas escuras, úmidas, sem ventilação, da fome que graçava livre na sociedade da abundância, evidentemente, Conte considerava degradação atual o fato de o operário fazer-se classe ameaçar a burguesia, desencadear crises no sistema que deveria transcorrer sem elas. Degradação atual era também o trabalho de outros intelectuais, como por exemplo Karl Marx, que buscava explicar a sociedade pelo seu modo de produzir e reproduzir a vida, ou seja, pelo trabalho. Com a sua, abre e fecha aspas, filosofia positiva, Conte acreditava estar elaborando uma sólida reorganização social, e organização esta que deveria pôr fim ao permanente estado de crise que vivem as nações civilizadas há tanto tempo. Para Augusto Conte, a sociedade deveria ser estudada pela física social, pois é ela que tem a sociedade como seu objeto próprio de estudo. Para a física social, os fenômenos sociais deveriam ser entendidos a partir do mesmo diferencial dos fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos. Isso porque os fenômenos sociais, assim como os fenômenos da natureza, estariam sujeitos a leis naturais e invariáveis, cujas descobertas deveriam ser finalidade, princípio das pesquisas científicas. A sociedade, então, será estudada a partir de e subordinada aos, abre aspas, fenômenos naturais, fecha aspas, porque, para o positivismo, abre aspas, o social é subordinado ao orgânico, ou seja, a filosofia social é subordinada à filosofia natural. A observação, a experimentação e a comparação, procedimentos básicos das ciências naturais, especialmente as biológicas, são universalizadas para o estudo do humano através do pensamento positivista. Uma vez que este pensamento nasce no âmbito das ciências humanas, mas utiliza-se dos métodos e das técnicas próprias às ciências naturais. E a educação física, seja aquela que se estrutura no interior da instituição escolar, seja aquela que se estrutura fora dela, será a expressão de uma visão biológica e naturalizada da sociedade e dos indivíduos. Ela incorporará e veiculará a ideia de hierarquia da ordem, da disciplina, da fixidez, do esforço individual, da saúde com responsabilidade individual. Na sociedade do capital, constituir-se-á em um valioso objeto de disciplinarização da vontade, de adequação e reorganização de gestos e atitudes necessárias à manutenção da ordem, estará organicamente ligada ao social biologizado, cada vez mais pesquisado e sistematizado ao longo do século XIX. Pesquisas e sistematizações estas que vêm responder, paulatinamente, a um maior número de problemas que se coloca a classe no poder. Afinal, tendo reivindicado a soberania do povo de fronte à nobreza, a burguesia não iria recusar a igualdade entre os homens, uma vez que, se todos são considerados livres e iguais no direito, o destino do ser humano na Terra não depende mais da ordem estabelecida, mas as capacidades individuais e aqueles que não conseguem atingir um grau mais elevado na escala social demonstram a sua própria falta de inteligência pessoal, de energia, de força moral, que os condena juntamente com a hipótese de uma herança racial. As descobertas científicas deram suporte a esta ideologia justificadora das desigualdades, trazendo-lhes respaldo da ciência. Assim é que as pesquisas antropométricas surgidas na primeira metade do século XIX suscitaram um grande interesse e se estenderam por vários países do mundo. Estas e outras formulações científicas, como veremos adiante, tinham por objetivo determinar espaços e lugares para os indivíduos na sociedade. Não se afirmava mais do que as desigualdades eram criações humanas, fruto de um regime político, despótico ou divinas, fruto da vontade de um ser supremo. Afirmava-se que elas eram fruto da própria natureza. As desigualdades dependiam agora de causas biológicas, as quais eram determinantes. Assim como a física de Newton e suas leis matemáticas dominaram o pensamento social do século XVII, a biologia o fez no final do século XIX, época na qual as transformações sociais passaram a ser pensadas e explicadas a partir de leis da evolução biológica, cujo grande referencial foi a biologia evolutiva de Charles Darwin. Para o homem oitocilista, a evolução, um processo contínuo que transformava e modificava o mundo, era bastante compreensível. Chamava-se competição e impulsionava o progresso. Todavia, o que não se admitia era que, com a alegação de estar-se fazendo estudos sobre a evolução, os homens estivessem tão somente verificando as práticas sociais do capitalismo em relação a seres humanos considerados plantas e animais em estado natural. As ideias evolucionistas sobre as espécies de plantas, conchas, moluscos, aves e seres humanos já eram aceitas nos meios científicos na primeira metade do século XIX e davam sustentação a inúmeros trabalhos sobre esses seres humanos. Em 1852, por exemplo, Gobineu publica, a partir de estudos biológicos de hereditariedade e genéticos, uma obra claramente racista, o Essai sur inegalité das raças humanas, na qual procura demonstrar cientificamente que a hierarquia dos povos e das classes sociais se fundamenta em diferenças biológicas. A denominação de uns por outros é, portanto, natural e legítima. Certos povos têm uma, abre aspas, aptidão para um desenvolvimento intelectual indefinido. Os que são privados dessa aptidão podem certamente imitar os outros, mas a imitação não indica necessariamente uma série de rupturas com as tendências hereditárias. Fecha aspas. É preocupante a redução que faz Gobineu das diferenças sociais, seja entre povos ou classe, a diferenças biológicas que supõem serem determinantes. Esta é a ideologia igualitária da burguesia. E é esta ideologia igualitária que se alimenta constantemente da ciência. Uma ciência que, contraditoriamente, constitui-se em força estranha para a classe operária, um deus oculto. Todas as desigualdades sociais, todas as diferenças de classe, tomam assim a aparência de diferenças hereditárias, genéticas, portanto naturais, transmitidas de geração a geração, sem possibilidade histórica de serem alteradas. Afinal, são as pesquisas científicas que demonstram, pelos dados apresentados, este quadro absolutamente inalterável. Francis Galton procura demonstrar com seus estudos e com a ajuda de um novo método científico que as diferenças mentais são hereditárias e que dependem da mesma ordem de fatores dos quais dependem as diferenças de estatura. Galton desenvolveu o método das correlações e, através dele, pôde medir, de um lado, a intensidade das ligações existentes entre as aptidões mentais e as aptidões físicas e, de outro lado, as aptidões dos pais e dos filhos. Essa mesuração, entre parênteses, isenta de paixões é que permite a verificação do caráter natural e hereditário das aptidões. As leis biológicas ao longo do século XIX surbandinam as leis sócio-históricas. A ideologia das aptidões naturais permeia os estudos científicos e as práticas sociais deles decorrentes. As leis biológicas aprisionam o homem ao seu organismo e percebem suas necessidades apenas como necessidades orgânicas e biológicas, esquecendo-se de que, embora algumas necessidades sejam desta ordem, elas são satisfeitas socialmente. É o pagamento da força de trabalho que permite ao homem promover sua existência e reproduzir a vida. É o trabalho que determina pelo quinhão pago na produção e reprodução das relações econômicas. As condições que permitem ao homem perceber-se humano e constituir-se em classe, ser operário, médico, artista, e não seus predicados genéticos e hereditários, como advogam as teorias raciais, aqui brevemente discutidas. Estas teorias constituíram-se em instrumentos em instrumentos de poder da burguesia, uma vez que, demonstrando dados biológicos isolados da vida dos indivíduos em sociedade, ideologicamente confirmavam a superioridade de uns sobre os outros como sendo natural e hereditária. Os estudos de Darwin, se, por um lado, tiveram um efeito libertador, visto que destruíram a ideia de estágios permanentemente ordenados da sociedade, introduzindo a ideia de mudança, chamada evolução, por outro lado, contribuíram significativamente para cimentar uma ideologia justificadora das desigualdades sociais. Tais desigualdades seriam causadas por problemas de ordem biológica, pois a ideia de uma concorrência vital com seleção natural e a sobrevivência dos mais aptos identificava-se com a ideologia da distribuição das funções ligadas à espontaneidade. Quanto aos princípios da seleção natural, eles permitem, por exemplo, afirmar que os caracteres que asseguram a sobrevivência aos indivíduos mais aptos de cada espécie transmitem-se por hereditariedade e acentuam-se com o tempo. Assim, se opera no plano biológico uma seleção natural que dá origem às diferentes espécies e também às diferentes raças. Com esse tipo de pressuposto, a burguesia irá acentuar o esforço pessoal e o valor individual de cada um, afirmando ainda que os mais aptos vencem, portanto, competam. Competição e concorrência, grandes êxitos do capitalismo, eixos do capitalismo, serão entendidos como naturais e não como produto de um processo histórico de desenvolvimento da sociedade. Vencendo a competição da vida nesta seleção natural, os mais aptos, entre aspas, irão melhorar a raça que geneticamente irá se depurando. E teorias científicas que comprovassem a ideia do melhoramento e da depuração da raça foram sendo desenvolvidas. Em 1852, por exemplo, Gobineu publica, a partir de estudos biológicos de hereditariedade e genéticos, uma obra claramente racista, o Essai Sur Inegalité das Raças Humanas, na qual procura... A eugenia ousou a ser ciência capaz de explicar biologicamente a humanidade, fornecendo uma ênfase exacerbada na raça e no nascimento. Postulava uma identidade do social e do biológico, propondo-se a uma intervenção científica na sociedade, explicando o primeiro pelo segundo. A eugenia, segundo Bernal, permitiu a utilização do argumento da raça para justificar toda a exploração de classe ou colonial. Até podia ser utilizada para provar que os brancos e os negros pertenciam a espécies diferentes. Não cabe aqui desenvolver uma discussão mais profunda acerca do significado histórico das teorias raciais elaborada ao longo do século XIX e XX. O caso da eugenia teórica racial que se prendeu ciência taca-nos mais profundamente uma vez que traduz de forma mais explícita as preocupações de uma determinada classe em manter de todas as formas e por todos os meios a sua hegemonia, bem como pela sua estreita relação com a retomada dos estudos que visavam o desenvolvimento e a aplicação da educação física no século XIX em toda a Europa e as suas repercussões mundiais. No caso do Brasil a educação física aparecerá vinculada aos ideais eugênicos de regeneração e o embranquecimento da raça figurando em congressos médicos em propostas pedagógicas e em discursos parlamentares. As teorias raciais particularmente eugenia foram poderosos instrumentos nas mãos da burguesia para justificar seu domínio de classe para auto-intitular-se a única classe capaz de manter a ordem e de viabilizar a partir dela o progresso. As evidências da abre aspas superioridade racial fecha aspas da classe dominante eram apontadas pela ciência cujas explicações justificativas dadas exclusivamente a partir do abre aspas observável fecha aspas do abre aspas demonstrável fecha aspas e do abre aspas quantificável fecha aspas eram absolutamente irrefutáveis o dado isolado parcial unilateral é que explicava a complexidade das relações sociais e econômicas e que determinava o lugar a ser ocupado pelos indivíduos na sociedade e na produção o particular explicava o geral como mão única sem reveses sem contradições desse modo os homens surgem como determinados por uma natureza biológica que os aprisiona num terrível fatalismo hereditário com a certeza da determinação biológica delimitavam-se os espaços de classe determinavam-se funções de classe e papéis sociais e garantia-se desse modo a continuidade harmoniosa da ordem social vigente se o homem é um ser biológico e todas suas ações se explicam a partir de causas também biológicas como postulam as teorias científicas do século XIX ganharam espaço na sociedade profissionais que dominem o conhecimento sobre o biológico assim como as práticas que possam através dele intervir na sociedade agora começando o subtópico do primeiro capítulo que tem como título da saúde do abre e fecha aspas corpo biológico a saúde do abre e fecha aspas corpo social o pensamento médico higienista e a definição dos hábitos da família moderna a Europa no século XVIII e início do século XIX especialmente os países centrais da abre e fecha aspas dupla revolução política e econômica ocorrida respectivamente na França e na Inglaterra vai desenvolver através de determinadas políticas de saúde formas explícitas de controle das populações urbanas para as quais os corpos dos indivíduos e o corpo social são tomados como objetos mensuráveis passíveis de classificações e generalizações isentas de paixões e impregnadas da neutralidade própria da abordagem positivista de ciência O corpo individual como unidade produtiva máquina menor da engrenagem da indústria capitalista passa a ser então uma mercadoria será um objeto socializado pelas novas relações de produção um instrumento a mais que deverá ser meticulosamente controlado para ser útil ao capital este instrumento a mais no conjunto das forças produtivas o corpo individual constitui-se em um espaço de investimento do poder que a nova sociedade exerce uma vez abre aspas o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia mas começa no corpo com o corpo foi no biológico no somático no corporal que antes de tudo investiu a sociedade capitalista o corpo é uma realidade biopolítica fecha aspas como o corpo dos indivíduos é elemento constitutivo das forças produtivas da nova ordem constituindo-se desse modo em realidade biopolítica o poder de que se revestem certas práticas sociais que nele investem é quase absoluto particularmente poderíamos nos referir àquelas que se constituem a partir de um conhecimento deste corpo biológico e orgânico tais como a medicina e as formas que ela aprimora para influir de maneira coercitiva e repressiva na sociedade formas estas fundamentais para a manutenção da nova ordem Foucault foram fixadas na de observar corrigir e melhorar o corpo social e mantê-lo em permanente estado de saúde podemos afirmar podemos afirmar que o conhecimento médico ao curar e nesse sentido aumentar o tempo de vida útil dos indivíduos significou uma certa libertação para o homem e para a sociedade entretanto não podemos deixar de apontar o caráter contraditório deste conhecimento que ao mesmo tempo que liberta aprisiona transforma-se em mecanismo de controle por parte do estado que os reconstrói em poder disciplinar e de modo ora sutil ora assentoso utiliza-o para o controle das grandes massas urbanas portanto o contraponto que nos interessa analisar é tudo do que ousou fazer em nome da saúde para a manutenção da ordem burguesa e neste particular pelo efeito do investimento do homem pelo poder a ginástica os exercícios o desenvolvimento muscular a nudez a exaltação do belo corpo através de um trabalho insistente obstinado meticuloso o que o pôde exerceu sobre o corpo das crianças dos soldados se houver um investimento sobre o corpo sadio uma exaltação até como se refere Michel Foucault as concepções de corpo doente também não podem ser negligenciadas uma vez que também desempenham um determinado papel na construção do indivíduo moderno e sobretudo da sociedade segundo Matel T. Luz a concepção de corpo doente como corpo individual objeto de intervenção médica ajuda a constituir um indivíduo moderno este átomo de um corpo mais amplo que a razão social ordena a medicina elaborando no discurso a categoria e na prática social através da clínica o sujeito paciente desviante de um quadro geral de normalidade média ajuda a constituir o sujeito individual como objeto de ordenação na racionalidade social de fato as concepções os valores e os hábitos que a ciência médica desenvolveu tiveram um papel significativo na construção e na ordenação da racionalidade social racionalidade esta que nasce colada às exigências de saúde do abre aspas corpo biológico fecha aspas para a manutenção da saúde do abre aspas corpo social fecha aspas ou seja para a produção e reprodução do capital a ciência médica porém não possui uma homogeneidade de discurso e de prática em seus diferentes ramos apresenta diferentes conceitos sobre a doença a saúde a cura do mesmo modo também constrói diferentes formas de intervenção no corpo social e no corpo biológico chegando até a conceber o homem para além dos limites dados pela biologia pela química e pela fisiologia aproximando-se de um entendimento da medicina como ciência social esta compreensão da medicina deu origem à formação de um novo ramo no interior da ciência médica a medicina social esse discurso da medicina social mais identificado com os direitos do cidadão da evolução francesa ou com o ideário socialista presente no movimento revolucionário de 1848 não será dominante segundo MT Luz serão dominantes as concepções teorias e categorias higienistas com profundas implicações moralizadoras com propostas políticas implicando adaptações de sujeitos grupos e classes às regras médicas num processo racionalizador e civilizatório no conjunto das concepções apontadas como dominantes pela autora terão ainda espaço aquelas que tematizam o meio circundante ao homem meio natural material ou institucional como o alvo da intervenção médica tais como o sanitarismo a polícia médica e a engenharia sanitária afeição da sociedade era por demais grotesca assumir concepções de medicinas próprias a medicina social que afirmavam ser a miséria as condições de habitações entre outros fatores os causadores das doenças poderia comprometer a reprodução do capital mas contraditoriamente essa reprodução ficava comprometida exatamente porque toda esta gama de fatores apontados inequivocamente atacavam a força vital das nações em suas próprias raízes a industrialização ocorrida na Inglaterra França e por volta da metade do século XIX na Alemanha foi acompanhada segundo George Rosen de uma matança de inocentes pois aqueles que sobreviviam ao berço eram abandonados aos termos cuidados da fábrica e da mina os cuidados da fábrica e da mina poderiam ser traduzidos ou melhor se expressavam nas periódicas epidemias na mortalidade infantil assim como também na falta de soldados para os exércitos a debilidade física era tal que os homens não mais atingiam a altura mínima exigida para o ingresso da tropa problema que obrigou o exército francês e o alemão ao longo do século XIX a diminuir paulatinamente a altura mínima exigida pois caso essa medida não fosse tomada não haveria homens disponíveis para o serviço militar degeneração progressiva diminuição de peso e estatura e morte esta era uma das faces mais horripilantes e que tentava ocultar da nova sociedade ela expressava de modo contundente a própria contradição do capital a riqueza e a miséria tornava-se imperioso amenizar este quadro não apenas com leis trabalhistas pois afinal os exércitos deviam ser preservados e a indústria ela também se alimentava do vigor físico dos seus operários os corpos saudáveis eram uma exigência do capital todavia se os corpos saudáveis eram uma exigência do capital os corpos doentes não deveriam ser considerados como produto das condições de vida gerada pelas relações de produção inerentes a esse modelo econômico era de fundamental importância para a classe não poder encontrar outras causas que não as sociais para explicar a degradação social física e intelectual da maioria da população se as causas não podiam ser sociais elas poderiam ser biológicas físicas abre parênteses meio físico fecha parênteses abre aspas naturais fecha as parênteses e morais o discurso e a prática médica oriundos da medicina social em suas concepções predominantes ou seja higienista de forte caráter moralizador normativo e adaptativo educativo irão constituir-se instrumentos de intervenção na sociedade irão impor-se no sentido de alterar o hábito costume crenças e valores tem a pretensão de realizar uma assepsia neste meio físico fonte de todas as misérias na mesma medida em que pretende impor-se a família digitando-lhe uma educação física moral intelectual e sexual o discurso higienista na Europa do século XIX veiculava a ideia de que as classes populares viviam mal por possuírem um espírito vicioso uma vida imoral liberada de regras e que portanto era premente a necessidade de garantir-lhes não somente a saúde mas fundamentalmente a educação higiênica e os bons hábitos morais poderíamos afirmar que o pensamento médico higienista elegendo a família como lugar privilegiado de intervenção auxilia o Estado no processo de reorganização disciplinar da classe trabalhadora reorganização esta que é complementada pela educação escolar e por todo conteúdo de classe que ela veiculara Foucault observa que desde o início do século XVIII a medicalização da família foi uma das formas intervencionistas utilizadas pelo Estado para moralizar e domesticar as classes trabalhadoras e o corpo limpo válido o espaço purificado límpido e arejado a distribuição medicamente perfeita dos indivíduos dos lugares dos leitos dos utensílios constitui alguma das leis morais essenciais da família e desde essa época a família se tornou agente mais constante da medicalização a ênfase dada pelas instituições da família no decorrer do século XVIII acentuada no século XIX é fundamental para a manutenção da ordem a família moderna burguesa bem como a família operária desempenha uma função determinante na estruturação dos papéis que seus membros individualmente deverão desempenhar na sociedade uma das formas medicalizantes de intervenção do Estado sobre a família ocorre através da poericultura que traduzida como prática médica terá um relevante papel na normatização do abre aspas corpo social fecha aspas uma vez que deseja exercer uma atuação sobre a forma de vida dos indivíduos em sua intimidade na família no trabalho no cotidiano atuando diretamente sobre a família a poericultura tem portanto um interlocutor privilegiado dentro desta estrutura ela conversa com a mãe sobre a criança uma criança que precisa ser educada disciplinada cuja responsável a mãe deverá dominar o conjunto de medidas médicas que se tornam normas de como educar as crianças cuidar da casa do marido e de um espaço que de um outro ângulo a sociedade vai delimitando a mulher a transmissão de conhecimentos e valores bem como a estabilização a harmonia da família passam a ser de sua responsabilidade e a figura da mulher mãe aparece como ideal ela será portanto a peça fundamental no interior das estratégias elaboradas para a domesticação da classe operária para isto deverá ter um lugar apropriado dentro do lar ela será a mulher do lar a mãe dedicada a salvação do homem será um instrumento privilegiado para desencadear o processo racionalizador civilizatório da classe operária o pensamento positivista irá reforçar ou melhor respaldar esta concepção de mulher Augusto Conte afirmava que a mulher deveria ser sustentada pelo homem pois somente assim ela seria capaz de preencher conveniente seu santo destino social uma vez que para culto positivo a mulher era como sexo afetivo é considerada como providência moral da espécie é ela que preserva a família compreendida como base moral da sociedade é necessário portanto fazer prevalecer nessa instituição a influência feminina transformando a mulher em supremo árbitro privado da educação universal esse discurso positivista sobre a mulher se colocava como resposta aos problemas inerentes às relações de produção próprias do capitalismo o valor pago pela força de trabalho feminina era infinitamente inferior àquele pago pela força de trabalho masculina criando assim uma aparente rivalidade entre ambos rivalidade esta necessária para ocultar o verdadeiro rival do trabalhador o capital o capital impunha determinadas condições de trabalho visão do lucro e sua própria reprodução fazendo com que homens perdessem seus empregos para as mulheres uma vez que elas executando a mesma tarefa recebiam salários menores as mulheres além de exploradas pelo processo de trabalho na sociedade industrial que permitia no máximo alimentar-se acabava não dispondo de tempo algum para cuidar de seus filhos perdendo-os ou muitas vezes pela total falta de cuidado abre aspas essa exploração e refletida do trabalho das mulheres ameaça a longo prazo as forças produtivas da nação ela se faz cúmplice de uma destruição da família através de um odioso abuso do poder patriarcal a necessidade de criar em torno da mulher um conjunto de tarefas que ideologicamente só poderiam ser por ela executadas tornava-se absolutamente indispensável e é dentro de um quadro de ameaça à produção que a educação da mulher tornava-se fundamental para a manutenção da ordem segundo Don Zelote a mulher passa a ser preparada para a vida familiar e para o casamento e as carreiras profissionais que a ela se abrem nada mais são do que um prolongamento de suas atividades domésticas o enquadramento da mulher como mulher mãe esposa dona de casa fundamentavam-se em descobertas científicas que imputavam a natureza e não a sociedade e a cultura as diferenças entre homens e mulheres em relação ao espaço que ambos poderiam ocupar na produção o espaço da mulher seria o lar pois esta era uma exigência da produção o que seria em torno da mulher e sobre ela tem uma função precípua de preservar a capacidade de trabalho das massas urbanas e fazer dela um indivíduo capaz de veicular valores e de internalizar e disseminar práticas higiênicas moralizadoras com seu trabalho doméstico revalorizado e colocado a altura de profissão a mulher poderá introduzir na vida operária elementos de higiene relativos à criação das crianças a alimentação e a regularização dos comportamentos cuja ausência explicava a frequência das mortes prematuras das doenças de insubordinação o hábito de viver em casa de cômodos de fazer as refeições em tavernas de preferir em suma viver na rua viver em cabarets não está no princípio dessa decadência física e dessa independência moral da classe operária dom zelote 1986 parágrafo 381 são esses hábitos abre aspas fonte de toda a miséria fecha aspas da classe operária é preciso reorganizar suas vidas alterar radicalmente seus hábitos redefinir o seu espaço de vida os sanitaristas se encarregaram de escutar esta abre aspas nobre fecha aspas tarefa a eles ortogada pelo estado e é em nome da abre aspas saúde fecha aspas que se fará uma sepsia no meio físico e será promovido o uso higiênico da habitação e é assim que os programas de habitação popular surgem como mais um instrumento de controle social da classe operária a habitação passa então a construir-se nesse quadro em espaço privilegiado da mulher essa salvadora da moral e dos bons costumes é a habitação que lhe permitirá enfim tirar o homem das ruas dos cabarés do vício moralizá-lo e afastar dele todos aqueles que forem estranhos ao ambiente doméstico segundo Costa os higienistas da Europa do século XIX lutavam ferrenhamente contra a insânia e a imoralidade do que foi herdado do antigo regime naquilo que se refere às habitações populares locais assumidos até então pela classe operária como abrigo refúgio local de defesa e de autonomia era necessário portanto organizar um outro espaço um espaço que fosse amplo suficiente para ser higiênico porém pequeno bastante para que não mais que uma família nele pudesse morar e este era o novo abre fecha aspas reino da mulher popular o ambiente que ela através de sua competência doméstica deveria tornar atraente e dele ser vigilante abre aspas se o homem preferir o exterior as luzes do cabaré se as crianças preferirem a rua seu espetáculo e suas prosmiquidades será culpa da esposa e da mãe fecha aspas Dom Zelote 1986 Desse modo a classe no poder isentava-se de qualquer responsabilidade o agravamento da decadência física e da degradação moral da classe operária passava a ser sempre atribuída a ela mesma quer seja através da mulher quer seja através da atitude da família ou seja a sua resistência a novos hábitos a sua ignorância ou a sua insensatez As altas taxas de morbimortalidade sempre mais altas no meio operário passam a ser responsabilidade da família e particularmente da mulher e assim que contraditoriamente no mesmo momento de grandes cobertas como foi o final do século XIX vem a ser reforçado a abre aspas tendência ideológica de pensar a doença como resultado da responsabilidade individual ortogou-se a classe dominante uma tarefa humanitária e filantrópica educar esclarecer civilizar esses abre aspas novos bárbaros fecha aspas cuja ignorância e incúria seria a própria causa de sua vitimação fecha aspas são os médicos higienistas que investidos de uma autoridade que lhes autorga o estado pelo conhecimento que tem sobre o corpo biológico dos indivíduos vão pensar e implementar estratégias de bem viver uma vez que adoecer deixava de ser uma problemática social e passava a ser uma questão de conhecimento de boas práticas de vida de limpeza e de higiene individual não pairam dúvidas sobre a intensa queda da mortalidade observada nos países europeus em fins do século XIX após medidas de saneamento entretanto a grande melhoria da qualidade de vida da classe operária neste período não se deve exclusivamente ao saneamento mas sobretudo a própria resistência e organização como classe o último quartel do século XIX traz uma importante transformação nas relações entre o Estado burguês e a classe operária cujas reivindicações principais seriam atendidas através de medidas que não atingissem o essencial ou seja o modo de produção capitalista como contrapartida das medidas abre fecha aspas concedidas o Estado se encarregaria de desenvolver novas formas de controle ideológico a extensão da escolarização primária assim como dos serviços de saúde representariam duas importantes formas de controle ideológico inovados pelo Estado em nome da saúde e da ordem do progresso o poder médico esquadrilhava os espaços de vida dos indivíduos e as suas próprias vidas ao definir normas regras necessárias para a manutenção da saúde de seus corpos biológicos e individuais o poder médico o poder médico não mais irá perder se em e culubrações e tergivações sobre a causalidade entre pobreza e efemeridade cada pessoa é tratada como indivíduo a ser higienizado idem parágrafo 25 as tecnologias políticas que investiram sobre o corpo sobre a saúde sobre as formas de se alimentar e morar serão traduzidas pelo discurso da boa higiene que irão postular as abre aspas regras de bem viver fecha aspas as quais uma vez abre aspas conhecida fecha aspas permitiriam o alcance da tal almejada abre aspas saúde fecha aspas entretanto o que este discurso omite é que são as condições sociais e as diferenças de classe que impedem pleno acesso a tão decantadas regras de abre aspas bem viver fecha aspas e não o seu simples abre aspas desconhecimento fecha aspas o pensamento médico higienista vai criar um universo de modos atitudes e saberes abre parênteses que devem ser conhecidos fecha parênteses e que são requeridos pela civilização burguesa para manutenção da ordem dentro deste quadro político social e econômico é elaborada mais uma forma de intervenção na realidade social a qual operará tanto no âmbito corporal dos indivíduos isoladamente quanto no âmbito do corpo social quando tornada hábito estamos nos referindo a educação física que já no século 19 chega aos foros científicos com seu conteúdo médico higiênico e com sua forma disciplinar voltada ao corpo biológico para a partir dele moralizar a sociedade além de melhorar e regenerar a raça a educação física construída por uma sociedade naturalizada e biologizada será então tomada como a educação do físico e associada diretamente à saúde do corpo biológico os médicos e higienistas imbuídos da certeza de que detinham uma maior competência para redefinir os hábitos da família moderna não poderiam deixar de influenciar de maneira decisiva o referencial de conhecimentos necessários para desenvolvimento da educação física o mecanismo a mais utilizado na construção do homem novo este sujeito do capital então agora nosso grupo vai falar sobre o capítulo 2 e o nosso grupo que é integrado por Amaury Antônio Ana Clara Breno e Caio e aqui no capítulo 2 a gente tem como título em nome da saúde e o título do subtítulo é instituição escolar e educação física abre fecha aspas contribuição para manter e prevenir a saúde do corpo social no segundo quartel do século 19 a burguesia europeia particularmente aquela dos países centrais da dupla revolução já dispunha de elementos suficientes para afirmar que a força física de uma nação interfere em sua prosperidade já havia naquele momento um entendimento por parte dos proprietários dos meios de produção de que o vigor físico dos trabalhadores era essencial para o avanço do capital o corpo dos indivíduos como um instrumento da produção passava a constituir uma preocupação da classe no poder tornava-se necessário investir todavia esse investimento deveria ser limitado para que o corpo nunca pudesse ir além de um corpo de um bom animal era preciso adestrá-lo desenvolver-lhe o vigor físico desde cedo discipliná-lo enfim para sua função na produção e reprodução do capital concorreram para este adestramento e disciplinarização diferentes instituições sociais ao longo deste trabalho já fizemos referência ao investimento realizado pelo Estado abre parênteses em associação com interesses estabelecidos fecha parênteses no corpo os indivíduos através de uma medicalização da sociedade o significado político e ideológico que assume essa medicalização no contexto europeu de fins do século 18 e no século 19 é inegável referimos-nos ao que se usou fazer e se fez concretamente em nome da saúde do povo para manutenção da ordem burguesa ao tratarmos neste capítulo de instituições sociais que contribuíram para a disciplinarização da classe trabalhadora não podemos deixar de fazer referência à instituição escolar a qual complementa de modo orgânico o processo de construção do homem novo idealizado pelo Estado burguês as políticas de educação escolar juntamente com as políticas de saúde em suas expressões higienista e sanitarista completam o cerco ao trabalhador particularmente no âmbito da instituição escolar interessa nos analisar como um determinado conteúdo o exercício físico vai sendo construído a partir de conceitos médicos nesse sentido é importante saber como ele contribui para veicular entre outras a ideia da saúde vinculada ao corpo biológico corpo a histórico não determinado pelas condições sociais que demarcam o espaço que irá ocupar na produção corpo de um bom animal a expansão da escola primária juntamente com as medidas sanitárias de intervenção no meio físico e com a pedagogia da Boigiene através de suas regras de vida saudável construíram-se em mecanismo de controle social e de difusão de um saber próprio de uma classe a burguesia pois como assinala a Ponce a educação é um processo mediante o qual as classes dominantes preparam na mentalidade e na conluta das crianças as condições fundamentais de sua própria existência a educação não é um fenômeno acidental dentro de uma sociedade de classe concordamos com a Ponce e a reafirmarmos que a educação não é um fenômeno isolado às demais políticas sociais não ocorre por acaso descuido ou acidente ela integra de modo orgânico as formas de difusão de uma determinada mentalidade homogeneizando as vontades dos hábitos e criando uma certa coesão social calcado no liberalismo aqui entendido como liberdade de pensamento e ação individual em oposição a ação social organizada o fenômeno educacional e a escola como espaço institucionalizado para sua difusão vão adquirir diferentes contornos em função do interesse de classe no poder isto porque o liberalismo como ideologia que dá sustentação à burguesia não foi sempre o mesmo em que seu processo de estruturação e difusão ele foi progressivamente se alterando e ajustando-se às necessidades que se colocavam como expressão de avanço e da consolidação do capitalismo na Europa seja para dirigir a luta de toda a sociedade para derrubar a antiga ordem aristocracia clero seja para criar condições subjetivas de aceitação da nova ordem política econômica e social identificada pelos ideais de progresso liberdade democracia e desenvolvimento os direitos básicos que aparecem nas declarações revolucionárias norte-americanas e francesas do século 18 e 19 tais como o direito à liberdade de trabalho de crenças de expressão de pensamento e de justiça direito que engloba os demais e afirma o caráter jurídico como dominante são armas burguesas na contestação da ordem existente o antigo regime a sociedade igualitária apregoada pela burguesia revolucionária estabelece-se apenas por princípio jurídico e de direito mas não de fato mesmo porque igualdade não significa de modo algum igualdade material uma vez que os direitos fundamentais são as são independentes do status ou função social para o pensamento liberal clássico os homens não são iguais em seus talentos e a capacidade individuais logo não poderão ser em relação às riquezas materiais porque estas nada mais são do que a recompensa de seus talentos sendo todos os homens dotados individual e naturalmente de talentos e vocações sua posição na sociedade será determinada pela sua condição individual barra natural independentemente da classe social ou credo religioso a que pertençam a educação escolar na fase em que a burguesia é ainda classe revolucionária preocupa-se com esse homem abstrato universal e natural procurando desenvolver nele suas aptidões talentos e vocações para que a partir desse desenvolvimento ele possa participar da vida em sociedade na exata proporção de seus valores intrínsecos desse modo a educação escolar estará contribuindo para a justiça social uma vez com que a base no mérito individual e não mais no nascimento ou fortuna levará a sociedade a ser hierarquizada uma sociedade hierarquizada com indivíduos desempenhando funções absolutamente distintas na produção era necessidade do capitalismo um modo de produção que cria necessidades a instrução do povo era uma delas uma vez que os avanços da indústria e das novas técnicas introduzidas no maquinário exigiam um mínimo de instrução para manejar o instrumento do seu tempo o operário ou companheiro devia dominar os rudimentos da leitura e ser instruído de acordo com a função abre aspas natural fecha aspas para a qual estavam destinados a ideologia das aptidões naturais dos talentos das capacidades circunscritas ao âmbito do individual hereditário biológico estava na base das concepções educacionais do final do século 18 e início do século 19 estas concepções embora apresentem algumas diferenças em suas formulações na sua essência postulavam uma educação de classe e é nelas que vamos encontrar a preocupação com a educação física vejamos como se expressam nos diferentes países da Europa pensadores sociais da época aqueles que formularam as bases da educação liberal a referência aos pensadores liberais clássicos coloca-se como fundamental para este trabalho uma vez que são as suas ideias sobre a reeducação física que irão servir de base filosófica e pedagógica para o seu desenvolvimento ao longo dos séculos 18 e 19 particularmente no que se refere à liberdade de crenças e ideias a burguesia tinha como interlocutor a igreja os seus dogmas seculares precisavam ser rejeitados e assim lentamente torná-la possível para a burguesia separar a fé da lei essa rejeição da igreja se expressa no conteúdo da educação que a burguesia quer construir uma educação utilitária prática colada às necessidades da indústria e do comércio uma educação que corresponda às necessidades da sociedade enfim seja útil para a vida para Locke um aspecto importante da educação cavalheiresca deveria ser incluído nessa nova noção de educação o cuidado com o corpo que figurará nas concepções pedagógicas liberais ganhando maior destaque e sistematização na segunda fase do liberalismo fase da burguesia como classe contra-revolucionária Schillock interpretou as ideias pedagógicas da burguesia na Inglaterra Rousseau foi aquele que na França deu suporte aos ideais de educação sustentados pela revolução burguesa em 1789 as formulações teóricas de Rousseau contribuíram de modo decisivo para o desenvolvimento das ideias educacionais do fim do século XVIII e do século XIX era necessário sobretudo lutar contra todas as barreiras que o feudalismo impunha liberdade de comércio e de crenças e de ideias particularmente no que se refere a liberdade de crenças e ideias a burguesia tinha como interlocutor a igreja os seus dogmas seculares precisavam ser rejeitados e assim lentamente tornasse-la possível para a burguesia separar a fé da lei essa rejeição da igreja se expressa no conteúdo da educação que a burguesia quer construir uma educação utilitária prática colada às necessidades da indústria e do comércio uma educação que corresponda às necessidades da sociedade enfim seja útil para a vida para Locke um aspecto importante da educação cavalheiresca deveria ser incluído nessa nova noção de educação o cuidado com o corpo que figurará nas concepções pedagógicas liberais ganhando maior destaque e sistematização na segunda fase do liberalismo fase da burguesia como classe contra-revolucionária Schlock interpretou as ideias pedagógicas da burguesia na Inglaterra Rousseau foi aquele que na França deu suporte aos ideais de educação sustentados pela revolução burguesa em 1789 as formulações teóricas de Rousseau contribuíram de modo decisivo para o desenvolvimento das ideias educacionais do fim do século XVIII e do século XIX grande teórico da democracia liberal Rousseau assim como Locke postulava uma educação física de elite uma educação para um aluno ideal o seu Emílio um indivíduo suficientemente abastado para poder manter um preceptor que o acompanhasse por todos os lugares e que o orientasse em todos os momentos de sua vida Não havia em Rousseau uma preocupação com a educação da população em geral como também não existem suas formulações pedagógicas a preocupação com a preparação da criança para sua vida de adulto no sentido de moldá-la de uma determinada maneira para ele seria preciso ter em conta a criança fonte primeira da educação suas necessidades seus impulsos e sentimentos estabeleceriam as linhas gerais do seu vir a ser um vir a ser que ocorreria evidentemente com o auxílio inteligente do mestre Em seu Emílio uma obra no qual colocas as suas impressões sobre a educação da criança e do jovem Rousseau se refere a nova maneira de se educar exclui os estudos especulativos evidência a necessidade de ensinar não muitas coisas mas as que elas que são úteis condenam o excesso de livros para as crianças que segundo ele matam a ciência advogam maior contato com a natureza preconiza uma vida ao ar livre e prática de exercício Tais postulações permitem nos afirmar que em Rousseau está contida uma proposta de redescoberta da educação dos sentidos Quanto a questão específica da importância dos exercícios físicos na educação Rousseau como Locke dedicou-lhe especial atenção podemos afirmar que Locke num primeiro momento e Rousseau num segundo fornecem os elementos essenciais que serão desenvolvidos no século XIX sobre a necessidade e a importância de exercício físico na educação do homem nas páginas de seu Emílio Rousseau não deixou de abordar os exercícios físicos sugerindo que se há o desejo de cultivar a inteligência da criança é necessário cultivar as forças que a regulam assim o exercício contínuo do corpo tornará a criança forte e saudável e por consequência ela será inteligente e cheia de razão sugere ainda que é é preciso deixar a criança correr gritar fazer trabalhar enfim deixá-la ser um ser de vigor os principais políticos democráticos formulados por Rousseau nos quais estão presentes a sua concepção de homem como ser universal liberado e pleno o homem total que se expressa em Emílio tiveram grande influência sobre os educadores da época e particularmente sobre as primeiras sistematizações da educação física como sou de modo mais evidente que em outros pensadores liberais a questão do exercício físico ganha espaço e passa a ser uma preocupação do estado burguês essa preocupação é dita a ordem que vamos encontrar mais tarde em Leptler e Condorcet o exercício físico como parte integrante da formação moral e intelectual do cidadão para o pensamento liberal os exercícios físicos fazem parte da educação a educação passa a ser considerada um instrumento de ascensão imperial a prática é capaz de promover igualdade de oportunidade a França revolucionária constitui-se em espaço onde a crença na educação como prática capaz de promover mudanças é radicalizada transformando-se em propostas que no limite tornam-se leis a expressão desse radicalismo liberal com relação a educação pode ser percebida através dos teóricos que vieram a participar de modo mais direto na revolução francesa entre os quais protagonistas mais significativos dessa nova fase na França foi sem dúvidas foi sem dúvida Jean-Antoni Nicolas de Carri marquês de Condorcet mesmo não sendo um profissional de educação Condorcet dela se ocupou elaborando propostas práticas para a solução dos problemas e ela inerentes para ele as soluções seriam efetivadas através de um plano de ensino que visava a construção de um sistema público gratuito e laico de educação cuja finalidade seria estabelecer uma igualdade de oportunidades a laicização a democratização e a politização da instrução passam a ser objeto de discussões políticas nas grandes assembleias legislativas as declarações revolucionárias na França e na América trazem consigo a exigência de uma instrução universal Condorcet será aquele que com o advento da revolução francesa será em 1789 deputado por Paris à assembleia legislativa e será encarregado pelo legislativo de redigir um projeto relativo à instrução pública na França três anos mais tarde em abril de 1792 o projeto Condorcet torna-se famoso conhecido como Reporte sur instrução publique em seu projeto Condorcet concede ao Estado o poder de controlar o ensino e o obriga a dar ao povo instrução ele diferencia a instrução da educação e enfatiza como dever do Estado a primeira deixando a segunda mais voltada às crenças filosóficas religiosas e morais a cargo dos padres enfatizando a instrução laica sobre o domínio do Estado Marques acreditava que nenhum talento passaria despercebido e que todos os recursos até então somente ao alcance dos ricos estariam agora aos alcances de todos difundindo as luzes seria possível multiplicar as descobertas científicas e desse modo o poder do homem sobre a natureza as ciências deveriam tomar o lugar importante até então ocupado pelas letras e as faculdades de teologia deveriam ser suprimidas pois o estudo das ciências é mais eficaz que o da filosofia no combate aos preconceitos e à mesquinhez a Ponce observava que como orientação geral não era possível interpretar de melhor maneira o espírito científico e prático da burguesia revolucionária bem interpretado por Condorcet pode ser aprendido num dos objetivos de seu raporte assegurar a cada um a cultura que desenvolverá plenamente os diversos talentos pessoais para isso é necessário que a instrução varie segundo a natureza e potencial que ela se diversifique por assim dizer de acordo com cada indivíduo é necessário por outro lado que ela seja proporcional ao tempo que cada um segundo sua situação econômica possa dar aos estudos é necessário então observar essas diferenças e estabelecer diversos graus de instrução de acordo com elas de modo que cada aluno os percorra mais ou menos segundo o tempo de que disponha em sua maior ou menor facilidade de aprender Evidente o tempo para percorrer os diferentes abre aspas graus de ensino fecha aspas e a abre aspas facilidade fecha aspas para aprender não eram iguais para todas as crianças daí a necessidade de abre aspas adequar fecha aspas o ensino em graus de modo a que todas as crianças tivessem acesso a um grau de acordo com seus abre aspas talento fecha aspas o que em outras perspectivas nada mais do que classificá-los de acordo com a condição de classe as escolas laicas públicas e gratuitas que Condorcet propunha para todos não eram frequentadas por todos apenas a pequena e média burguesia tinha acesso a elas as crianças do povo não as frequentavam por uma razão muito simples precisavam trabalhar para sobreviver a proposta de Condorcet nos moldes em que pensou a educação não foi a única outros pensadores liberais também fizeram projetos da mesma perspectiva Le Pelletler foi um político francês que nasceu em 1760 e morreu em 1793 foi eleito em 1789 presidente do parlamento de Paris e deputado da nobreza nos estados gerais elaborou assim como Condorcet um plano nacional de educação transformando-o em projeto que foi votado no ano de 1793 em seu plano o sistema nacional de educação é concebido como peça-chave para o desenvolvimento do novo regime político e social pela educação formar-se que ia o homem novo liberto das sujeições da antiga ordem e da fortuna de nascimento assim como outros teóricos liberais de seu tempo Le Pelletler fala da igualdade gratuidade e co-obrigatoriedade do ensino e postula a sua laicidade em relação ao conteúdo educacional será Le Pelletler teórico que abrigará o espaço para exercícios físicos em suas propostas pedagógicas as quais passam a ter caráter de lei sobre os exercícios físicos assim se expressa o objetivo da educação nacional será fortificar o corpo e desenvolvê-lo por meio de exercícios de ginástica acostumar as crianças ao trabalho das mãos endurecê-las contra toda espécie de cansaço dobrá-las julgam a disciplina salutar formar-lhes o coração e o espírito por meio de instruções úteis que dar conhecimento necessário a todo cidadão seja qual for a sua profissão esta seria a educação capaz de formar homens completos necessários para desenvolver e aprimorar a nova sociedade e portanto deveria ser entre aspas direito de todos os cidadãos porém as propostas teóricas não são colocadas em prática para todos e este abre aspas direito fecha aspas mantém-se apenas no discurso assim como a liberdade e a igualdade as propostas pedagógicas liberais refletem as contradições o poder e a tomada deste mesmo poder em nome do homem universal assim como a França a Alemanha também busca criar as condições institucionais para educar o homem universal seus pedagogos foram formados e influenciados pelos ideais franceses particularmente pelo naturalismo romântico de Rousseau e a educação de Emílio Johann Bernard Bazedot pedagogo alemão cria em 1774 o filantropium um estabelecimento de ensino para aplicar em maior escala as ideias de Rousseau filósofo que exerceu grande influência em seu pensamento pedagógico o objetivo do filantropium seria o de formar cidadãos para o mundo tornando os hábitos a uma vida mais útil e também mais feliz na historiografia da educação física particularmente no trabalho de Aloysio Ramos Ascioli Bazedou figura como pedagogo que criou a primeira escola dos tempos modernos que teve um cunho profundamente democrático pois seus alunos provinham indiferentemente de todas as camadas sociais foi também a primeira escola a incluir a ginástica no currículo no mesmo plano das matérias chamadas teóricas ou intelectuais de fato o pedagogo alemão introduziu a ginástica na escola organizando o currículo de modo que ela viesse a figurar como parte integrante da educação escolar as atividades eram assim distribuídas ao longo do dia 5 horas por dia para o estudo 3 horas para a recreação que compreende a prática de esgrima da equitação da dança e da música e 2 horas para os trabalhos manuais um currículo tão diversificado e rico poderia destinar-se a todos mas Edou realmente desejava uma escola para todos só que essa escola não seria a mesma para todos a Ponce analisando a obra de Beisdow evidencia para nós a superficialidade das colocações de Assioli acerca do pensamento do pedagogo alemão seu filantrópico e sua compulsão de educação ao obter a importância dada por Beisdow a ginástica Assioli coloca-se numa posição mitificada o que lhe impede de perceber por exemplo a visão de classe doutora em questão vamos verificar como Beisdow pensava sua escola entre aspas formar o cidadão do mundo segundo os estudos de Aponce antes de tudo ele distinguia dois tipos de escola uma para os pobres e outra para os filhos dos cidadãos mais eminentes abre aspas não há qualquer inconveniente em separar as escolas grandes abre parênteses popular fecha as parênteses das pequenas abre parênteses para os ricos e também para a classe média fecha parênteses porque é muito grande a diferença de hábito e condições existentes entre as classes e que se destinam a essas escolas os filhos das classes superiores devem comerciar bem cedo se instruírem e como devem mais longe do que os outros que estão obrigados a estudar mais as crianças das grandes escolas devem por outro lado de acordo com a finalidade a que deve obedecer sua instrução dedicar pelo menos metade de seu tempo aos trabalhos manuais para que não se tornem inábeis em uma atividade que não é tão necessária a não ser por motivos de saúde as classes que trabalham mais com o cérebro do que com as mãos nas grandes escolas de Beisdell em seguida além de ensinar a ler e escrever e a contar os mestres também devem cuidar daqueles deveres que são próprios da classe populares abre parênteses pois fecha parênteses felizmente as crianças prebéias necessitam menos de instrução do que as outras e devem dedicar metade do tempo aos trabalhos manuais fecha aspas ao afirmar que as crianças prebéias necessitam de menos instrução Basel justifica de modo preconceituoso uma dificuldade de ordem técnica existente nas grandes escolas populares com um único professor e turmas imensas constituídas por alunos de idades distintas qual das escolas formaria os cidadãos do mundo a resposta parece óbvia quando pensamos no lugar ocupado pelos estudos nas chamadas escolas populares eles não deveriam predominar sobre os trabalhos manuais e seu tempo seria exíguo esta leitura preconceituosa das necessidades das classes populares é ainda mais cruel quando se pensam castigos e punições para corrigir vícios e defeitos as horas de estudo transformam-se em horas de trabalhos manuais desse modo alargado o preconceito contra a classe trabalhadora o pensamento pedagógico deixa claro em qual dessas escolas a dança a música a equitação e a esgrima figurariam como componentes curriculares em qual dessas escolas ocorreria o resgate da abre fecha aspas educação dos sentidos de que tanto fala Rousseau as propostas de base do para a educação que incluem exercícios físicos apresentavam portanto no entido caráter de classes essas propostas eram compartilhadas no mesmo período pelo suíço J.H. Petalozzi que nasceu em 1746 e morreu em 1827 em algumas de suas formações pedagógicas considerava importante educar os sentidos das crianças incluindo nos currículos a música e a ginástica quanto a ginástica Pestalozzi procurava evidenciar a sua inegável utilidade para o corpo e o enorme proveito moral que dela se podia retirar mas ao mesmo tempo em que propunha ginástica atividade então desconhecida na educação popular tradicional Pestalozzi acreditava que a ordem social havia sido criada por Deus e concordava com a ideia da existência de abre aspas tantos homens e tantas educações quanto classes o filho do aldeão deve ser o aldeão e o filho do comerciante comerciante Pestalozzi interpreta com sabedoria as necessidades que se caracterizam pela divisão do trabalho e pela criação de funções cada vez mais específicas a serem desempenhadas por indivíduos treinados para tal quer física quer mental ou moralmente certamente este pedagogo possuía grande benevolência para com os pobres porém considerando a sua concepção de educação como educação de classe não podemos deixar de concordar com Aníbal Ponce quando afirma que Pestalozzi nunca pretendeu outra coisa a não ser educar os pobres para que estes aceitassem de bom grado a sua pobreza Pestalozzi apresentou suas propostas pedagógicas na virada do século XVIII para o século XIX período de confrontação ou mesmo de antagonismo da burguesia como classe no poder com a mais nova força política da sociedade capitalista o proletariado o século XIX representa este novo momento no qual a burguesia já começa a deixar de ser abre fecha aspas classe revolucionária suas ideias sobre a sociedade e sobre os homens vão sendo adaptadas para suportar as novas lutas que se travam pela manutenção do status o espaço da educação física na educação a revolução operária de 1848 exige modificações entre o Estado e a sociedade civil e este é o momento no qual o liberalismo passa a ter uma outra função Miriam George Vard este é o momento no qual começa a existir uma ampliação dos direitos políticos aos não proprietários ao mesmo tempo que o tema da democracia passa a ser incorporado a revolução de 1848 faz surgir também uma legislação trabalhista e o direito de organização dos trabalhadores em sindicatos neste quadro redefinem as relações entre Estado e a sociedade civil porque outras necessidades estão colocadas na sociedade A própria necessidade de instrução nessa segunda metade do século XIX passa a ter uma importância jamais sentida as transformações introduzidas no processo produtivo nesse período graças aos avanços tecnocientíficos exigem da força de trabalho nas fábricas nas indústrias e no comércio modificações substantivas na formação dos recursos humanos necessários para garantir a acumulação do capital Em fins do século XIX vamos encontrar uma burguesia contra a revolucionária que tinha plena convicção da importância e da necessidade de uma instrução elementar seletiva e organizada de modo a acentuar a divisão entre trabalho intelectual e manual uma instrução que não ameaçasse os privilégios e a ordem estabelecida após o massacre da comuna de Paris foi assim que a burguesia pensou numa educação primária para as massas uma educação superior para os técnicos reservando porém para os seus filhos outra forma de educação o ensino médio no qual as ciências ocupavam lugar discreto e o saber continuava livresco e bastante divorciado da vida real enquanto proclamava o trabalho como a abre e fecha aspas virtude fundamental do homem a burguesia reservava para os seus filhos um ensino totalmente divorciado do trabalho único considerado abre e fecha aspas digno das classes superiores no qual figuravam todas as ciências e as técnicas mais modernas mas no qual as humanidades e as letras não poderiam deixar de se fazer presentes porque elas abre e fecha aspas são o próprio homem essa era a educação dada nos liceus e direcionada para aqueles que poderiam ter o estudo como a única atividade até os 22 anos de idade ao construir o seu sistema educacional diferenciado a burguesia mesmo assim se depara com um grave conflito de um lado a necessidade de que o trabalhador para manejar qualquer instrumento soubesse ler de outro a consciência de que esta instrução poderia tornar o trabalhador mais independente e menos humilde a burguesia solucionou este conflito entre os seus temores e os seus interesses dosando com parcimônia o ensino primário impregnando-o em um cerrado espírito de classe como para não comprometer com o pretexto das luzes a exploração do operário que constituiu a própria base de sua existência entretanto até mesmo a exploração começa a ser controlada pela própria burguesia que toma consciência de sua abre aspas galinha de ovos de ouro fecha aspas conforme a expressão de Hannibal Ponce era constituída pelo abre aspas lar operário fecha aspas e o mesmo lar que ela desarticulou de modo deliberado priorizado as necessidades do capital através de seus teóricos a burguesia se apressa neste momento em proclamar as necessidades de reorganizar a família preservá-la dos perigos do mundo do vício da prostituição do crime ao mesmo tempo em que proclama os sagrados direitos da infância criando leis para protegê-la mas julgando sua criação suficiente não verificando sequer o seu cumprimento que na verdade nunca ocorreu reorganizar a família depois tê-la construído em nome do capital criar dentro desta reorganização familiar um espaço próprio e respeitado para a mulher depois de tê-la feito degenerar-se fisicamente quer pelo trabalho na fábrica quer pela prostituição ou por ambas alternativas apontadas regenerar fisicamente o trabalhador depois de tê-lo aniquilado pelas condições de trabalho com as suas intermináveis horas sem repouso alimentação ou descanso como afirmamos no início deste segundo capítulo a classe no poder em meados do século XIX tinha uma plena consciência da importância da força física do trabalhador regenerar revigorar esse corpo debilitado e aviltado devolver-lhe a saúde física sem entretanto alterar substantivamente suas condições de vida e de trabalho era o seu discurso nesta nova fase do capitalismo na qual necessitava criar novos mecanismos jurídicos e institucionais para controlar a liberdade para garantir a igualdade e para assegurar a propriedade a extensão da escolarização primária foi colocada então como um dos mecanismos privilegiados para o controle das formas de pensamento e de ação do corpo social e de dentro da escola ganhava espaço um conteúdo bastante enaltecido pelo pensamento médico e pedagógico ao longo de todo o século XVIII estamos nos referindo ao exercício físico como elemento da educação tão enaltecido por Rousseau Bazedor Pestalozzi e pelos políticos revolucionários franceses que fizeram a educação lei como Confidorsi e Le Pelletier O exercício físico denominado ginástica desde o século XVIII com maior ênfase porém no século XIX foi o conteúdo curricular que introduziu na escola um tom de laicidade uma vez que passava a tratar do corpo território então até proibido pelo obscurantismo religioso desse ponto de vista só podemos louvar as teses dos pedagogos liberais por voltarem sua atenção também ao corpo entretanto quando analisamos o olhar que foi dirigido ao corpo deparamos-nos com seu caráter conservador e utilitário o estudo do corpo dos indivíduos compreendido como importante instrumento da produção passou a ser rigorosamente organizado sob a luz da ciência mais especificamente das ciências biológicas este conhecimento do corpo biológico dos indivíduos se de um lado teve um significado de libertação na medida em que evidenciou as causas das doenças agora não mais entediadas com o castigo de Deus bem como sistematizou alguns cuidados para com o corpo entre os quais o exercício físico de outro lado limitou profundamente seu entendimento do homem como ser de natureza social cuja humanidade provém de sua vida e sociedade na medida em que o método científico utilizado para explicar a sociedade é tomado das ciências físicas e biológicas as práticas sociais e o sujeito que constrói o homem aparecem como que aprisionados nos limites dessas ciências as questões sociais passam a ser naturais e o homem social passa a ser um homem biológico essas concepções em última análise desembocam nas absurdas teorias raciais por nós já abordadas ao longo deste trabalho evidenciar os aspectos da biologização e naturalização do homem e da sociedade se faz necessário uma vez que a educação física no século 19 constitui-se basicamente a partir de um conceito anatomofisiológico do corpo e do movimento que se realiza o seu referencial está carregado de intenções como regenerar a raça fortalecer a vontade desenvolver a moralidade e defender a pátria as ciências biológicas e a moral burguesa estão na base de sua formulação prática desta forma torna-se indispensável frisar que o espaço dado à educação física se por um lado representa avanço para a educação constituindo mais um elemento laico na sua estruturação por outro representa atraso significando disciplinarização de movimentos domesticação pois se configura como mais um canal absolutamente dominado pela burguesia para veicular o seu modelo de corpo de atividade física de saúde a sua visão de mundo a educação física filha do liberalismo e do positivismo deles absorveu o gosto pelas leis pelas normas pela hierarquia pela disciplina disciplina pela organização da forma do liberalismo forjou suas regras para os esportes modernos que não por acaso surgiram na Inglaterra dando-lhes a aparência de serem universais e deste modo permitindo a todos ganharam no jogo e vencendo a vida pelo próprio esforço do positivismo absorveu com muita propriedade sua concepção de homem como ser puramente biológico e orgânico ser que é determinado por caracteres genéticos e hereditários que precisa ser adestrado e disciplinado um ser que se avalia pelo que existe uma educação física pautada por estes pressupostos deixa-nos muitas indagações especialmente quando o seu texto ganha o contexto a Europa que consolida vitoriosa a dupla revolução e o modo de produção capitalista podemos afirmar que a partir da primeira década do século XIX a educação física é sistematizada em métodos ganha foros científicos e é disseminada como grande bem para todos os males como protagonistas de um corpo saudável saudável porque faz exercícios físicos entretanto o exercício físico não é saudável em si não gera saúde em si e é apenas tão somente um elemento num conjunto de situações que pode contribuir para um bem-estar geral e neste sentido aprimorar a saúde que não é um dado natural um a priori ao contrário saúde é resultado porque mais do que a vigor físico e corporal compreende o espaço de vida dos indivíduos daí não ser possível medir-la nem avaliá-la apenas pela aparência ou robustez ou de fadiga sempre vinculada à saúde biológica a educação física será protagonista de um projeto maior de higienização da sociedade o corpo do qual se ocupa é o corpo anatomo-fisiológico e ele será referência fundamental do seu desenvolvimento como a prática social entretanto uma educação física assim construída torna-se-a histórica pois na medida em que a multiplicidade das determinações que marcam o corpo dizem respeito a forma pela qual o homem se relaciona com o meio físico e com outros homens e ainda as formas assumidas historicamente por essas relações o corpo anatomo-fisiológico aparece como um corpo investido socialmente é através das normas elaboradas na vida coletiva que o corpo se dimensiona e adquire o significado por referência a especialidade da estrutura social o corpo é disposto na sociedade antes de tudo como agente do trabalho o que remete a ideia de que ele adquire seu significado na estrutura histórica da produção significado que se expressa na quantidade de corpos socialmente necessários no modo pelo qual serão utilizados nos padrões de ação física e cultural a que deverão ajustar-se a educação física construída de maneira autônoma em relação à sociedade que objetivos o corpo dos indivíduos em configurações precisas e determinadas historicamente coloca-se como uma prática neutra capaz de alterar a saúde os hábitos e a própria vida dos indivíduos e é assim que ela começa a ser veiculada como uma necessidade passando a integrar o conjunto de normas que tratam dos cuidados com o corpo cuidados esses que no discurso passam a ser um problema do Estado o aprofundamento dessa temática certamente necessária para uma maior compreensão da educação física não constitui objeto de investigação do presente trabalho nossa intenção ao trazer a discussão dos abre e fecha aspas métodos ginásticos deve-se ao fato de estarem eles sempre presentes no discurso de estadistas médicos e pedagogos brasileiros para além de sua presença nesses discursos o seu conteúdo revela-se marcadamente medicalizante a afirmação que pode ser traduzida sobretudo pelas ciências que lhe servem de base particularmente o exercício físico seria aquele cuidado com o corpo dotado de poderes capazes de resolver os problemas colocados pela sociedade industrial seria aquele elemento capaz de neutralizar os conflitos sociais e equilibrar a vida do mundo do trabalho vale ressaltar que em plena revolução industrial o trabalhador se transforma em simples acessório das máquinas e necessita cada vez mais atenção e saúde para suportar as intermináveis horas sem descanso em posições absolutamente nocivas ao corpo da importância atribuída ao exercício físico este novo abre aspas remédio fecha aspas para os males abre aspas necessários fecha aspas para nova ordem subcapítulo 3 as escolas de ginástica saúde disciplina e civismo a partir do ano de 1800 vão surgindo na Europa em diferentes regiões formas distintas de encarar os exercícios físicos essas formas receberão o nome de métodos ginásticos e correspondem aos quatro países que deram origem às primeiras sistematizações sobre a ginástica nas sociedades burguesas a Alemanha a Suécia a França e a Inglaterra essa última que teve um caráter muito particular desenvolvendo de modo mais acentuado o esporte essas mesmas sistematizações serão transplantadas para outros países fora do continente europeu a ginástica considerada a partir de então científica desempenhou importantes funções na sociedade industrial apresentando-se como capaz de corrigir vícios posturais oriundo das atitudes adotadas no trabalho demonstrando assim as suas vinculações com a medicina desse modo conquistando status a essa feição médica soma-se a ginástica aquela de ordem disciplinar e disciplina era algo absolutamente necessário a ordem fabril e a nova sociedade acreditavam os idealizadores da ginástica alemã que este abre e fecha aspas espírito nacionalista e este abre e fecha aspas corpo saudável poderiam ser desenvolvidos pela ginástica construída a partir de bases científicas ou seja das ciências que dominavam a sociedade da época a biologia a fisiologia e a anatomia isto posto passaremos a fazer referência às escolas de ginástica que tiveram a maior penetração no Brasil procurando destacar o viés médico higienista que expressam as ciências pelas quais se pautam e a moral que proclamam não nos ocupamos das questões pedagógicas que estas escolas certamente suscitam apresentando algumas particularidades a partir do país de origem estas escolas de modo geral possuem finalidades semelhantes regenerar a raça não nos esquecemos do grande número de mortes e de doenças promover a saúde sem alterar condições da vida desenvolver a vontade e a coragem a força e a energia de viver para servir a pátria nas guerras e na indústria e finalmente desenvolver a moral que nada mais é do que uma intervenção nas tradições e no costume do povo assim é que passamos a situar o seu surgimento na Europa e sua implantação no Brasil de forma apenas descritiva tendo por objetivo trazer um maior número de informações que permitam a compreensão da presença do pensamento médico-higienista na educação física a escola alemã na Alemanha a ginástica surge para atingir as finalidades apontadas anteriormente particularmente a da defesa da pátria uma vez que este país no início do século XIX não havia ainda realizado a sua unidade territorial era preciso portanto criar um forte espírito nacionalista para atingir a unidade a qual seria conseguida com homens e mulheres fortes robustos e são vidáveis Jim reforçará para além da saúde e da moral o caráter militar da ginástica ele acreditava que para formar o homem total a ginástica deveria estimular a aplicação dos jogos pois eles constituem verdadeira fonte de emulação social e dava especial atenção às lutas uma vez que lhe era sempre presente a possibilidade de uma guerra nacional em suas formulações práticas para a execução dos exercícios físicos Jim cria abre fecha aspas obstáculos artificiais que mais tarde serão denominados como abre fecha aspas aparelhos de ginástica Gutz Mutz um dos fundamentadores da ginástica na Alemanha assim se expressa sobre o que se deve dar fundamento à ginástica eu bem sei que uma verdadeira teoria da ginástica deverá ser fundada sobre bases fisiológicas e que a prática de cada exercício de ginástica deverá ser calculada segundo a constituição de cada indivíduo baseada nas leis da fisiologia a ginástica para este autor deveria ser organizada pelo Estado e ministrada todos os dias para todos homens mulheres e crianças nota-se que no início do século XIX já aparece uma preocupação com o corpo da mulher pois é ela que gera os abre aspas filhos da pátria fecha aspas a ginástica então ministrada todos os dias seria um meio educativo fundamental da nação disseminando cuidados higiênicos com o corpo e com o espaço onde se vive as preocupações que nortearam os idealizadores da ginástica na Alemanha deitam raízes nas teorias pedagógicas de Rousseau Bazedol e Pastelose teorias que justificam a ideia de formar o homem completo e nas quais o exercício físico ocupa lugar destacado outro idealizador da ginástica na Alemanha que acompanhava as ideias dos pedagogos liberais é Friedrich Luding Jau conforme observa A.R. Ascioli Espies conceituava a educação como indivisível abraçando toda a natureza da criança e situando a ginástica como responsável pela perfeição do corpo que a aporia em equilíbrio com a alma Com forte orientação de teor cívico e patriótico a ginástica de Dijan encontra grande respaldo na classe dirigente que acaba por reforçar o caráter militar e patriótico de seu movimento de ginástica denominado Tournée este movimento era constituído de grandes festas ginásticas grandes encontros de massas muito disciplinadas que são organizadas a partir de 1814 mas sobretudo depois de 1860 encontrou-se no Turner uma primeira forma de instrução física militar destinada às massas que corresponde às necessidades práticas da burguesia Essa forma de instrução física militar destinada às massas embora disseminasse do ponto de vista ideológico a moral e o patriotismo apresentava um forte conteúdo higiênico e tinha por finalidade primeiro tornar os corpos ágeis fortes e robustos Em momento algum a saúde física deixou de pontuar aquelas propostas e o corpo anatomofisiológico sempre foi seu objetivo de atenção Os viés médico-higiênico apresentavam caráter científico que juntamente com a moral burguesa completava o caráter ideológico Se Gutz Mutz e Ian preocuparam-se com os exercícios destinados às massas Spies preocupa-se com a ginástica nas escolas e assim como Basel propõe que um período do dia seja dedicado ao exercício físico Acioli assim esquematiza o sistema de ginástica escolar de Spies O sistema de ginástica é dividido em exercícios livres que são os exercícios sem aparelhos utilizando-se dos membros superiores e membros inferiores os exercícios de suspensão utilizando-se de barras paralelas e cordas exercícios de apoio utilizando-se do apoio propriamente dito de suspensões e balanceamentos e a ginástica coletiva com marchas e exercício ou ordem unida Como podemos verificar o sistema de ginástica de CPS é absolutamente mecânico e funcional muito embora a historiografia da educação física enalteça valores pedagógicos do seu sistema O exercício físico então apresenta-se como uma aplicação realista das teorias educacionais que exaltam o desenvolvimento completo do homem universal sob uma teoria da educação física idealista e individualista que em outras circunstâncias passaria ao largo das preocupações da burguesia alemã ela satisfaz uma necessidade prática proporcionar uma instrução física de massas e atender por esta via a necessidade histórica da unidade nacional para a defesa da pátria e mais tarde para a defesa contra a agressão imperialista De um modo geral o movimento ginástica na Alemanha caracterizou-se por um forte espírito nacionalista e os famosos Turner de Jaum desenvolveram a partir de 1870 sob quatro orientações nacionalistas socialista ultranacionalista e racista Já no século XX particularmente após a primeira guerra mundial e a derrota da Alemanha a tendência ultranacionalista irá segundo Reuer servir os apetites de espaço vital do imperialismo alemão e o movimento é utilizado para mobilizar a juventude servindo-se da ginástica e das técnicas dos desportos individuais depois de 1935 o movimento gímrico contribui para a formação de um jovem fascista rigorosamente controlado O investimento no corpo dos indivíduos através da ginástica de massas ou daquela ministrada nas escolas considera no limite cada indivíduo como um soldado que repete na disciplina um gesto idêntico Quanto às escolas primárias o método alemão não foi considerado pelos brasileiros como o mais adequado Rui Barbosa o combateu para as escolas preferindo que as mesmas adotassem o método sueco que será abordado no próximo título agora No Brasil segundo o professor Eniseu Pena Marinho a implantação da ginástica alemã ocorre na primeira metade do século XX A historiografia da educação física brasileira registra que a implantação da ginástica alemã neste período deve-se ao grande número de imigrantes alemães que aqui se instalaram e que tinham naquela ginástica um hábito de vida Sua implantação também é atribuída aos soldados da guarda imperial que eram de origem russiana e que ao deixarem o serviço militar não mais regressavam ao país de origem preferindo permanecer no Brasil Esse contingente populacional de origem alemã cria inúmeras sociedades de ginástica com as características básicas traçadas por Ian Goods Moods e Spies Por volta de 1860 o método alemão é considerado como o método oficial do exército brasileiro e em 1870 o ministro do império determina a tradução e publicação do novo guia para o ensino de ginástica nas escolas públicas da Prússia O método alemão permanece oficial na escola militar até o ano de 1912 quando então é substituído pelo método francês Com essa divisão da ginástica feita por Ling na qual detalha os objetivos a serem por ela alcançados torna-se evidente o viés médico higiênico assim como a concepção anatome fisiológica do homem A ginástica aparece como um conteúdo dotado de abre e fecha aspas magia que a faria atingir seus diferentes fins propostos A sistematização da ginástica na Suécia ocorre no início do século XIX voltado para extirpar os vícios da sociedade entre os quais o alcoolismo O método sueco de ginástica se colocava como um instrumento capaz de criar indivíduos fortes saudáveis e livres de vícios porque preocupados com a saúde física e moral esses eram os indivíduos necessários já que seriam úteis à produção e à pátria Bons operários uma vez que por essa época a Suécia dá início ao seu processo de industrialização e bons soldados uma vez que a ameaça às guerras estava sempre presente Per Eriken Ling poeta e escritor propôs um método de ginástica impregnado de nacionalismo e destinado a regenerar o povo formar enfim homens de bom aspecto que pudessem preservar a paz na Suécia Seu método ou escola de ginástica se baseia na ciência deduzindo de uma análise anatômica do corpo uma série racional de movimentos de formação Ling considerava que a sua ginástica poderia ser dividida em quatro partes de acordo com os diferentes fins visados assim ela poderia ser A ginástica pedagógica ou educativa aquela que todas as pessoas independentemente de seu sexo ou idade e até mesmo de condição material e social poderia praticar no seu mais elevado objetivo seria o de desenvolver o indivíduo normal e harmoniosamente assegurando a saúde e evitando a instalação de vícios defeitos posturas e enfermidades b ginástica militar deveria incluir a ginástica pedagógica acrescida de exercício propriamente militares tais como tiro e esgrima cujo objetivo era preparar o guerreiro que colocaria fora de combate o adversário c ginástica médica e ortopédica que também deveria estar baseada na ginástica pedagógica visando eliminar vícios ou defeitos posturais e curar certas enfermidades através de movimentos especiais para cada casa encontrada a ginástica estética que assim como as demais estaria baseada na ginástica pedagógica e para além dela procuraria o desenvolvimento harmonioso do organismo e seria completado pela dança e certos movimentos suaves que proporcionam a beleza e graça ao corpo como é um abre fecha aspas método de ginástica pautado pela ciência como fins não acentuadamente militares mas pedagógicos e sociais será utilizado sempre que as nações se encontrarem em paz o fato de apresentar uma abre fecha aspas base científica a partir da anatomia e da filosofia da fisiologia desperta um interesse por meios intelectuais que acabam justificando seja por idealismo seja pela razão a necessidade de sua prática vejamos como é definida uma lição do método sueco 1 exercícios de ordem 2 exercícios de pernas ou movimentos preparatórios formando uma pequena série essa série se decompõe assim a movimento de pernas b movimento de cabeça c movimento de extensão dos braços d movimento de extensão para frente e para trás e movimentos laterais do tronco f movimentos outros de pernas terceiro extensão da coluna vertebral quarto suspensão simples e fácil cinco equilíbrio seis passo ginástico ou marcha sétimo movimento dos músculos abdominais oitavo movimento dos músculos abdominais nono movimentos laterais do tronco décimo movimentos das pernas décimo primeiro suspensão mais intensas do que a número 4 décimo segundo marcha os movimentos de pernas executados mais rapidamente para os outros para preparar para os saltos décimo terceiro saltos décimo quarto movimentos de pernas décimo quinto movimentos respiratórios a ginástica feminina era idêntica à masculina com as seguintes restrições 1 evitar movimentos muito acentuados para trás 2 não realizar movimentos que possam congestionar a bacia 3 abster-se do trabalho físico durante a menstruação os principais aparelhos utilizados pelo método sueco eram e ainda são a barra móvel para exercício de suspensão e equilíbrio b cavalo de pau plintos e carneiros e c espaldadores banco e banco sueco como podemos verificar através dessa lição bem como através dos objetivos da ginástica em suas quatro divisões o abre aspas método de link fecha aspas é pautado especialmente na anatomia e na fisiologia através dessa abre aspas ginástica pedagógica e higiênica fecha aspas se poderia abre aspas se assegurar a saúde pois ela é essencialmente respiratória fecha aspas assim como abre aspas beleza por seus efeitos corretivos e ortopédicos fecha aspas além é claro de seu papel na formação do caráter por ser abre aspas enérgica e viril fecha aspas impregnando economicamente as forças do indivíduo e finalmente essa panaceia universal chamada de ginástica é também profundamente abre aspas social e patriótica por contribuir para uma educação disciplinada da célula humana a severa sociedade por meios simples ela assegura resultados certos fecha aspas resultados tão certos que passam a integrar para o conteúdo escolar segundo Marinho em 1807 na Suécia certamente pela influência de Ling os estabelecimentos de ensino deveriam destinar um local apropriado para os exercícios físicos bem como deveriam ser nomeados professores especiais para ministrá-los esse método terá grande penetração na França Alemanha Estados Unidos Inglaterra e chegará ao Brasil na França a ginástica integra a ideia de uma educação voltada para o desenvolvimento social para o qual são necessários homens completos todo cidadão tem abre fecha aspas direito à educação no Brasil Rui Barbosa foi um grande defensor da ginástica sueca de Ling fundamentalmente para ela se basear na ciência e se relacionar com a edicina e com os médicos e grandes magos do Brasil republicano a sua divulgação no Brasil parte portanto da defesa que faz dela Rui Barbosa num primeiro momento é Fernando de Azevedo décadas mais tarde esses pensadores atribuem à ginástica sueca uma adequação maior ao estabelecimento de ensino dado ao seu caráter essencialmente pedagógico essa defesa por parte destes intelectuais de épocas subsequentes serviu para propagar a ginástica sueca no Brasil com isso lentamente a ginástica alemã vai se restringindo a estabelecimentos militares e a ginástica sueca vai se tornando a mais adequada para a educação física civil seja no âmbito escolar seja fora dele a escola francesa a França é o berço das concepções liberais clássicas de educação concepções essas que incluíam também o exercício físico como elemento indispensável à educação do homem universal as ideias pedagógicas de Rousseau assim como as de Condorcet e Lepelentier conferem um espaço considerável às questões do corpo da flexão muscular ao sucesso nas lutas industriais e nas guerras este era o slogan da ginástica da Europa do século XIX de fato as preocupações com a debilidade física das populações era procedente no que tange ao alistamento militar por exemplo a França teve na primeira metade do século XIX sérias dificuldades em arregimentar soldados para sua infantaria Marx observa que de 1818 a 1832 as leis que regulamentavam a altura mínima exigida para alistamento na tropa sofreu grandes alterações foi necessário diminuir a altura exigida para ter soldados na tropa é nessa perspectiva que a ginástica será organizada não somente para militares mas também para toda a população colocando-se como uma prática capaz de contribuir para a formação do homem completo e universal a ginástica na França desenvolveu-se na primeira metade do século XIX baseada nas ideias dos alemães Jean e Gutz Mutz contendo desse modo além das preocupações básicas com o corpo anatomofisiológico um forte traço moral e patriótico para seu fundador Francisco de Amorós e Andeanho a ginástica na França deveria abranger a prática de todos os exercícios que torna o homem mais corajoso mais intrépido mais inteligente mais sensível mais forte mais habilidoso mais adestrado mais veloz mais flexível e mais ágil predispondo-o a resistir a todas as interpéries das estações a todas as variações dos climas a suportar todas as privações e contrariedades da vida a vencer todas as dificuldades a triunfar de todos os perigos e de todos os obstáculos que encontre a prestar enfim serviços assinalados ao Estado e à humanidade toda essa gama de qualidades físicas psicológicas e normais seriam desenvolvidas e aprimoradas por este mágico conteúdo a ginástica que além de desenvolver essas qualidades teria ainda por finalidade o alcance da saúde o prolongamento da vida e consequentemente o melhoramento da espécie humano tudo isso seria conseguido sem alternar a ordem política econômica e social através da ginástica que por si só proveria a saúde criaria homens fortes seria possível de aumentar a riqueza e a força tanto do indivíduo quanto do Estado segundo exercícios de marchar e correr em terrenos os mais variados escorregar patinar habituar-se as corridas de fundo e velocidade para além dos exércitos o problema da produção também se colocava os corpos saudáveis eram também uma exigência do capital e a ginástica receitada para todos era como um remédio em que teria a capacidade de extirpar a fraqueza e devolver a vitalidade ao corpo Amoros imbuído dos ideais patrióticos e morais criou um método de ginástica bastante semelhante ao de Lingue na Suécia sua ginástica de acordo com a finalidade poderia ser civil e industrial militar médica e cênica ou funambulesca A ginástica civil foi a que mais despertou interesse entre os brasileiros e por isso foi a mais disseminada Vejamos como é desenvolvida uma lição de ginástica conforme preconiza o método francês de Amoros Exercícios elementares ritmados e sustentados por cantos com o objetivo de desenvolver a voz e ativar os movimentos respiratórios Oitavo Exercícios de nadar nu ou vestido com ou sem carga sobretudo armado de mergulhar e manter-se longo tempo em equilíbrio sobre a superfície limitada de aprender a salvar uma pessoa sem entretanto ao se deixar agarrar por ela Exercícios para transpor um espaço determinado com a suspensão variável de braços mãos e pés ou somente com o auxílio das mãos ou ainda com o auxílio de uma vara ou uma corda esticada Décimo Exercícios parados em movimento com habilidade segurança de suspender corpos de conformações várias incômodos e pesados algumas vezes homens ou crianças salvá-los em perigo arrastar ou empurrar pesos ou massas consideráveis para poder aplicá-los em caso de utilidade militar ou de interesse público Décimo Primeiro Exercícios de prática da experiência antiga e moderna atlética e militar em todas as suas modalidades de lançar bolas balões e pela de diferentes pesos e tamanhos e arremessar toda espécie de projéteis sobre pontos determinados Doze Exercícios de tiro ao ovo fixo móvel Décimo Terceiro Exercícios de esgrima apel a cavalo exercícios para manejo de toda espécie de arma branca Exercícios de equitação fazer e treinamento no cavalo de pau e repeti-lo depois com o animal Décimo Quinto Exercício para a prática das danças píricas ou militares e das danças de sociedade dando a estas o mais amplo desenvolvimento Existe aqui esta observação abre aspas La danse desenvolvimento da força física da destreza da agilidade e da resistência qualidade físicas essenciais tanto para o trabalho fabril quanto para as lutas pela defesa da pátria na ótica de uma burguesia ascendente A partir de 1850 a ginástica amorosiana integrará os currículos de todas as escolas primárias e será obrigatória para as escolas normais mesmo sem contar com pessoal capacitado para ministrar as aulas que eram dadas por suboficiais do exército absolutamente despreparados do ponto de vista pedagógico e científico A obrigatoriedade da ginástica nas escolas de um lado e a ausência de profissionais capacitados para ministrá-las de outro criaram uma reação nos meios científicos reação essa que se acentua na segunda metade do século XIX período no qual a burguesia europeia já não é a única protagonista da história moderna uma novíssima força política surge o moderno proletariado industrial que na França é instaurada a primeira experiência mundial de poder operário em 1871 a comuna de Paris e faz nascer concepções inovadoras na educação o desenvolvimento da ginástica na França na segunda metade do século XIX será pontuado por questões militares certamente mas estará mais próximo de cientistas médicos higienistas e laboratórios do que generais de batalha a partir dos trabalhos de amorosos ocorre um crescente envolvimento de estudiosos da biologia e da fisiologia assim como de médicos em torno da problemática do exercício físico foram os estudos e as pesquisas oriundos da biologia e da fisiologia e da medicina que contribuíram para elevar o nível dos exercícios físicos na França em todos os debates sobre a questão ressaltava-se o valor higiênico e o conteúdo anatômico do método sueco de Ling o único que partia de um resultado estudo racional estes estudos e pesquisas deram origem a um movimento de sistematização dos exercícios físicos na França que se pautou pelo conteúdo médico-higiênico e cujos representantes são George Demini Felipe Tessier Fernando Lagrange e Esteban Murray Particularmente os trabalhos de Demini e Tissi serão bastante citados no Brasil por Rui Barbosa e Fernando de Zevedo ao defenderem as bases científicas da educação física e a sua inclusão na escola George Demini Demini biólogo fisiologista e pedagogo acreditava que a educação física deveria abandonar procedimentos empíricos e inspirar-se em leis físicas e biológicas para construir uma doutrina a partir de resultados de experiências feitas com o auxílio do método científico para Demini o problema da educação física deve ser tratado por todos os meios de que a ciência dispõe uma vez que é suscetível de precisão cada vez que um problema é tomado e tratado de forma experimental a partir de medidas as nações em relação a ele tornam-se mais claras portanto aproximar novos instrumentos de medida significativa para Demini contribui de modo muito mais significativo para a causa da educação física do que simplesmente formular críticas e opiniões preconcebidas medir comparar experimentar Demini era um seguidor do positivismo e buscava naquela abordagem da ciência e no abre aspas método científico fecha aspas a resposta para a educação física a qual definia como abre aspas o conjunto de meios destinados a ensinar ao homem executar um trabalho mecânico qualquer com a maior economia possível de gasto de força muscular fecha aspas em Demini podemos encontrar a partir dessa definição de educação física os elementos que mais certos serão desenvolvidos sobre os gestos do trabalhador do qual a ciência se ocupará a partir da crescente complexificação do maquinário moderno e da necessidade de uma produção maior e mais rápida Demini apresenta em seus trabalhos sobre a ginástica algumas preocupações que não estavam presentes de modo tão marcante em seus precursores para ele o movimento a ser executado devia ser completo contínuo ondulado e basear-se na independência das contrações musculares essa conclusão foi obtida a partir de profundos estudos de fisiologia que lhe permitiram discordar do método sueco de Ling cuja característica central são os movimentos analíticos também afirmava que uma lição de ginástica deveria ser tão interessante a ponto de prender a atenção do aluno e desse modo fazê-lo voluntariamente desejar um esforço mais acentuado de Mene teve uma notável preocupação com os exercícios físicos destinados à mulher seus estudos sobre o movimento arredondado contínuo e também com o ritmo influenciados pela dança levaram-no a trabalhar com a ginástica feminina com relação à saúde física da mulher além de preconizar exercícios físicos próprios procurou combater os ditos hábitos elegantes por julgá-los absolutamente nocivos à saúde da mulher condenava o uso de saltos altos de portas saias cintas enfim todos os meios de sustentação que fossem artificiais porque eles apenas acentuavam a flacidez das paredes naturais facilitando hérnias a prisão do ventre a massaculação e contribuindo para partos difíceis essas preocupações com a saúde da mulher particularmente com sua função de reprodutora estarão marcadamente presentes nos discursos e nas propostas de intelectuais brasileiros tanto Rui Baivosa quanto Fernando de Azevedo em momentos distintos articulados porém no plano ideológico não pouparam páginas em seus trabalhos para enaltecer os efeitos higiênicos dos exercícios físicos sobre as formas fêmeas se Demne pode ser considerado abre aspas inovador fecha aspas devido a suas preocupações mais totalizantes em relação ao exercício físico ele continua entretanto sendo conservador uma vez que com seu método abre aspas propõe-se aumentar a energia física do indivíduo e acrescentar-lhe rendibilidade tal método diz respeito ao homem universal isolado da prática real e de todas as relações sociais tendo como objetivo entidades abstratas a motricidade o movimento atividade humana fecha aspas desse ponto de vista os métodos de ginástica até agora por nós discutidos assemelham-se diferenciam-se apenas na forma umas mais analíticas outras mais sintéticas todavia o conteúdo anatomofisiológico ditado pela ciência constitui o núcleo central das distintas propostas além do que é claro a moral de classe o culto ao esforço esse individual a disciplina obediência ordem adaptação formação de hábitos entre outros orientados para o desenvolvimento físico e para para a saúde o que se evidencia é que esses métodos ginásticos convém a burguesia porque trazem marcadamente as possibilidades de anotecer o indivíduo abstrato descolando das relações sociais e são porta-vozes de uma prática neutra cultuando ainda o mito do homem natural e biológico no Brasil a ginástica francesa foi oficialmente implantada em 12 de abril de 1921 através do decreto número 14.784 sua chegada porém deu-se no ano de 1907 através de missão militar francesa que veio ao país com a finalidade de ministrar instrução militar à força pública do estado de São Paulo onde fundou uma abre e fecha aspas sala de armas que deu origem mais tarde à escola de educação física do estado de São Paulo anos mais tarde em 1929 o ministério da guerra através de uma comissão formada por civis e militares elabora um anteprojeto de lei cujo conteúdo determinava que a educação física fosse praticada por todos os residentes do Brasil e com precatoriedade em todos os estabelecimentos de ensino definia também em seu artigo o método a ser adotado enquanto não for criado o método nacional da educação física fica adotado em todo o território brasileiro denominado método francês sob o título de regulamento central da educação física o anteprojeto em questão recebeu severas críticas da associação brasileira da educação a be que desde sua fundação em 1924 dedicava especial atenção a educação física possuindo em sua estrutura organizacional um departamento de educação física e higiene as críticas da ABE foram dirigidas tanto ao órgão burocrático do governo considerado incapaz de resolver um problema educativo nacional quanto as finalidades e inconvenientes de transplantar para o Brasil um sistema estrangeiro de ginástica tornando-o obrigatório e aí Legenda Adriana Zanotto Grupo composto por Amaury, Ana Clara, Antônio Carlos, Breno e Caio Silva Educação física no Brasil, saúde, higiene, raça e moral Construindo um Brasil novo, a educação física como instrumento da ordem A educação física no Brasil se confunde em muitos momentos de sua história Com as instituições médicas e militares Em diferentes momentos, essas instituições definem o caminho da educação física Delineiam o seu espaço e delimitam o seu campo de conhecimento Tornando-a um valioso instrumento de ação e de intervenção na realidade educacional e social Ao longo do período de que aqui tratamos 1850-1930 Neste trabalho, as instituições médicas foram privilegiadas e o discurso médico higienista ouvido Pois acreditamos poder encontrar nessas instituições e no seu discurso Elementos que nos auxiliem na compreensão de uma educação física como sinônimo de saúde física e mental Como promotora de saúde, como regeneradora da raça, das virtudes e da moral A partir de conhecimentos de teorias gestadas no mundo europeu Os médicos desenharam um outro modelo para a sociedade brasileira E contribuíram para a construção de uma nova ordem econômica, política e social Nessa nova ordem, na qual os médicos higienistas irão ocupar lugar destacado Também colocava-se a necessidade de se construir para o Brasil um novo homem Sem o qual a nova sociedade idealizada não se tornaria realidade O pensamento médico higienista, como podemos observar ao longo deste trabalho Construiu um discurso normativo, disciplinador e moral A abordagem positivista de ciência e moral burguesa Estiveram na base de suas propostas de disciplinamento Dos corpos, dos hábitos e das vidas dos indivíduos Tudo em nome da saúde, da paz e da harmonia social Em nome da civilização É evidente que não compartilhamos da concepção maniqueísta Que supõe estarem os médicos higienistas pensando A todo momento uma nova tática de intervenção na realidade social A serviço do Estado No sentido de auxiliá-lo a exercer de modo mais pleno e eficaz O seu poder e ou chegar ao consenso São inegáveis os avanços que as descobertas científicas Particularmente o progresso científico da higiene Ocorridos ao longo do período analisado Tiveram na contenção das doenças, das epidemias e do grande índice de mortalidade Conforme assinala Jurandir Freire Costa Não se trata de negar ou desvalorizar a importância destes fatos O que importa é notar que a própria eficiência científica da higiene Funcionou como auxiliar na política de transformação dos indivíduos Em função das razões de Estado Foi porque a medicina era, de fato, empírica e conceitualmente científica Que sua ação política foi mais operante Diante de um saber colonial Estribado em noções médicas dos séculos XVI, XVII e XVIII Pré-experimentais E em sua quase totalidade filosóficas e especulativas A higiene surgiu arrasadoramente convincente No entanto, é preciso sublinhar que sua força Foi impulsionada pelo interesse político do Estado na saúde da população No caso brasileiro, esta evidência é incontestável O Estado brasileiro, que nasce com a abdicação É o motopropulsor do súbito prestígio da higiene A atividade médica coincidia e reforçava a solidez de seu poder Por isso, recebeu seu apoio Foi, portanto, para viabilizar de modo mais eficaz sua política familiar E, através dela, desenvolver ações pedagógicas na sociedade Que os higienistas se valeram também da chamada ginástica Com ela, julgavam poder responder à necessidade De uma construção anatômica que pudesse representar a classe dominante E a raça branca Atribuindo-lhe superioridade Expressão dessa influência pode ser apreendida Através do pensamento pedagógico brasileiro Veiculado por autores representativos deste pensamento Tais como Rui Barbosa e Fernando Azevedo Por meio de publicações, discursos e conferências Esses autores revelam estreita e orgânica vinculação De seus discursos pedagógicos aos discursos médico-higienistas Quanto à educação física, particularmente à escolar Privilegiam em suas propostas pedagógicas Aquela de base anatomofisiológica Retirada do interior do pensamento médico-higienista Com acentuado caráter higiênico, eugênico e moral Caráter este desenvolvido Que se instaura no Brasil A partir da segunda metade do século XIX Essa moralidade sanitária Em cujo interior está presente Uma educação física higienista, eugênica e moral Teve um longo processo de desenvolvimento no Brasil Até de fato instaurar-se com o advento da república Significando o novo, o científico Expressando desse modo traços da modernidade Que por elas são trazidos Suas origens, porém, são coloniais É no Brasil colonial Que as questões relativas à saúde A higiene Ao corpo dos indivíduos Começam a fazer parte das preocupações Das elites dirigentes E o local da atuação definido pela higiene Naquele momento Foi a família de elite Não interessava ao Estado Modificar o padrão familiar dos escravos Que deveriam continuar obedecendo ao código punitivo de sempre Os escravos, juntamente com os desclassificados do todo tipo Serão trazidos à cena como aliados na luta contra a rebeldia familiar Escravos, mendigos, loucos, vagabundos, ciganos, capoeiras, etc Servirão de antinorma De casos limite De infração higiênica A eles vão ser dedicados outras políticas médicas Foi sobre as elites que a medicina fez incendiar sua política familiar Criticando a família colonial Nos seus crimes contra a saúde Uma política familiar Entabulada pelos médicos higienistas Poderia ser justificada As precárias condições de saúde dos adultos E os altos índices de mortalidade infantil Eram indicadores suficientes Geradas no panorama do mercantilismo europeu As colônias do novo mundo Baseadas no trabalho escravo Foram, segundo Otávio Influenciadas e mesmo determinadas Sem graus e variáveis, é certo Pelas exigências da reprodução do capital europeu Primeiramente o mercantil E em seguida o industrial Esta opção reforçou e incentivou o racismo E os preconceitos a ele ligados Contribuindo para a manutenção dos polos de exploração De uma formação social escravista Que, conforme assinala Octavio e Anni Estão organizados de maneira a produzir e reproduzir Ou criar e recriar O escravo e o senhor A mais-valia absoluta A cultura do senhor Da casa grande A cultura do escravo Da senzala As técnicas de controle Repressor Políticas, religiosas ou de cunho Darwinistas sobre as desigualdades raciais E outros elementos No que se refere às desigualdades raciais Devemos acentuar o papel desempenhado pela ciência Que, por meio de comparações e generalizações Absolutamente descontextualizadas Comprovava a superioridade da raça branca Em relação à raça negra Assim como a do homem Em relação à da mulher As pesquisas que foram desenvolvidas No continente europeu E por nós já tratadas no capítulo 1 deste trabalho Contribuíram de modo significativo Para cristalizar esta visão na sociedade Reforçando desse modo a hegemonia burguesa No Brasil, por volta da segunda década do século XIX Já em momento posterior à conquista da independência É desencadeado um vigoroso projeto De eugenização da população brasileira Este projeto se coloca como Possibilidade de alteração de um quadro No qual a metade da população do Brasil Era constituída de escravos negros Índice que permanece até por volta de 1860 Quando para uma população de 5 milhões E 520 mil pessoas livres Encontram-se 2 milhões e 500 mil negros Tornava-se necessário Para as elites das colônias Neste quadro populacional Acentuar o caráter irracional Bárbaro e primitivo dos negros Reforçar a ideia de sua inferioridade Configurá-los como ameaça A educação física é então valorizada Pelas elites dirigentes E figura em publicações que tratam De questões da saúde em geral De moral ou de educação A independência de muitas colônias Como é o caso do Brasil E a posterior emancipação dos escravos São processos que respondem, por um lado As determinações expansionistas do capitalismo europeu Particularmente o inglês E por outro, ao aumento das contradições internas Entre uma formação social escravista Em decadência e uma formação social capitalista em ascensão Que no caso do Brasil Foi se constituindo por dentro e por sobre a formação social escravista Havia de um lado a necessidade de garantir a procriação E de outro, como consequência, o melhoramento da geração atual E é de dentro do quadro das contradições internas Dessas duas formações sociais Que podemos situar a política populacionista do Estado Nacional Na qual se insere o controle familiar postulado pelos higienistas Tal política tinha por meta estabelecer um equilíbrio de forças Entre a população branca e a população negra Desenvolvendo na primeira, através de uma apurada, educação Elementos de identificação racial e social com a elite dirigente branca Para tal, a apurada educação das elites Pensada pelos higienistas Deveria associar a educação física à educação sexual Transformando homens e mulheres em reprodutores potenciais E ao mesmo tempo, vigilantes da pureza da sua própria raça Segundo Jurandir Freire Costa Os higienistas passaram a considerar que a família de elite Era incapaz de criar os seus filhos e cuidar dos adultos Mas, especificamente, a partir da terceira década do século passado Começaram a ser mais incisivos nessas afirmações Propondo até que as crianças fossem retiradas o mais cedo possível No ambiente familiar, tão nocivo para os benefícios e esforços da higiene Escritas em sua grande maioria por médicos Estas obras buscavam conferir cientificidade à educação física Reforçando a sua importância na obtenção de uma vida mais longa e mais feliz É possível afirmar que os trabalhos escritos por médicos Sobre o tema da educação física Foram importantes canais de veículos de algo bem mais amplo Foram, por assim dizer, veículos de divulgação daquilo que poderíamos chamar de pedagogia da boa higiene Essas obras imiscuiriam-se na intimidade das famílias E, em nome de uma educação física, moral, sexual, intelectual e social Ditaram normas de vida Referindo-se à conduta de mulheres e homens Aos cuidados com os recém-nascidos Ao aceio aos banhos Aos exercícios físicos Chegando até às vestimentas e aos hábitos alimentares Que alvo tinha em mira esta Abre aspas Pedagogia higiênica Fecha aspas No Brasil? Este alvo foi a família de elite agrária Num primeiro momento E a família burguesa citadina Num segundo momento Com a população em geral A higiene só irá começar a preocupar-se No ocaso do império Desse modo, em diante O discurso normativo e disciplinador Da higiene Se entenderá a toda a população Ou seja Quando o trabalho assalariado Se torna predominante As razões de escolha deste alvo Eram óbvias Já que eram as famílias de elite Que geravam os filhos da pátria Ou seja Os quadros do governo Além do que Assimilando a educação higiênica A própria elite Se encarregaria de veiculá-la Ao conjunto da população Lá é possível perceber O enquadramento do corpo Dos indivíduos de elite Num espaço disciplinar Determinado Pela educação física A qual incluía Entre os cuidados higiênicos O exercício físico O enquadramento disciplinar Do corpo dos indivíduos Passava a ser visto Pelos médicos e higienistas Como um fator capital Na transformação social Assim Entre a família e a criança São colocados os interesses Veiculados pelos médicos E os interesses médicos Que são assumidos pelo Estado A natureza da criança E a representação Das suas características físicas Morais e sociais São transformadas Qual o produto Dessa pedagogia higienizada Aplicado por sucessivas gerações? Segundo Jurandir Freire Costa A esse produto É típico indivíduo urbano De nosso tempo Um indivíduo físico Físico e sexualmente obcecado Pelo seu corpo Moral e sentimentalmente Centrado em sua dor E em seu prazer Socialmente racista E burguesa Em suas crenças e condutas E finalmente Politicamente convicto De que é de dar disciplina Repressiva de sua vida Depende a grandeza E o progresso Do Estado brasileiro Mas quem formaria Este típico indivíduo urbano Que instituição Poderia contribuir Para acentuar Seus traços Característicos Absolutamente necessários A construção da ordem Qual o conteúdo Deveria ser ensinado? Para responder A estas questões Torna-se necessário Fazer referência A estrutura educacional No Brasil Particularmente Aos colégios Locais Onde eram educadas As elites A tendência Regionalista Consegue Expressiva vitória Através do ato Adicional De 1834 Que deixava Ao encargo Das assembleias Provinciais A responsabilidade De regular A instrução Primária E a secundária Cabendo A administração Nacional Somente O ensino superior F.F. Padilha Em 1853 Traduz com muita Propriedade O pensamento Médico Higienista Sobre a importância Da ginástica Na educação física Dos indivíduos O benefício E a utilidade Comuns São o objetivo Principal Da ginástica A prática De todas As virtudes sociais De todos Os sacrifícios Mais difíceis E generosos São os seus meios E a saúde Prolongamento Da espécie humana O aumento Da força E a riqueza Individual E pública São seus resultados Positivos A Pudcosta 1983 Na página 179 Essa educação física Que incluía Os exercícios físicos Sob a forma De ginástica Pensada pelos médicos Só poderia ser Desenvolvida Contento Se os colégios Que lhes reservavam Espaço Considerável Fossem reorganizados Eles não poderiam Ser um prolongamento Da desordem familiar E muito menos ainda O espaço de reprodução Das ideias dos pais Sobre a educação De seus filhos Aquelas ideias Eram absolutamente nocivas Conforme observa O médico Joaquim José De Oliveira Mafra Em tese apresentada A Faculdade de Medicina Do Rio de Janeiro No ano de 1855 Para eles Os colégios Deveriam ser contrários As ideias educacionais Dos pais Porque estes Desejam que seus filhos Sejam superalimentados Sendo o paladar O mais importante Exigem leitos confortáveis Macios E excesso de agasalhos Temem pela fadiga dos filhos Submetidos a passeios longos Nos quais a exposição ao sol Ou a chuva Seria inevitável Por fim Negam a exercitação ginástica Temendo possíveis acidentes J.J. de Oliveira Mafra Costa 1983 Parágrafos 172 Ora Era exatamente o contrário O que pensavam os médicos A higiene Protegia os colégios Da influência nefasta Familiar Para construir um indivíduo Rígido e saudável Embora os colégios Fossem pensados Como o espaço ideal Para a construção Do novo homem E da nova sociedade Ainda não o eram Concretamente Pois faltava-lhes Sobretudo Um compromisso Com os problemas Relativo A unidade nacional Uma vez Que foram criados Com espírito regionalista Que Na abdicação Foi a tendência Majoritária Quanto ao lazer Este só passou A exigir nos colégios Como recompensa Do trabalho Sendo que a Higiene Procurou Dar-lhe Um novo conceito Exigiu que a Recreação Fosse também Formativa Que fosse Estímulo ao corpo E ao espírito Que influenciasse Na escolha Adequada E correta Das brincadeiras Do exercícios E do entretenimento Vinculou O tempo De recreação Ao tempo De trabalho Fazendo deste O seu oponente Necessário Ao mesmo tempo Em que Disseminou A ideia Da recreação Como capaz De recuperar As forças Que o trabalho Exigiu Com essa Estrutura Voltada Então Exclusivamente Aos interesses Provinciais E locais Os colégios Que não eram Mantidos Pelo poder Público Não ofereciam Condições Adequadas Para educar As elites Some-se ainda Ao fato De que seus Diretores E representantes Das correntes Políticas Regionalistas Que criaram Os colégios Não se sentiam Comprometidos Com a formação Da consciência Pela unidade Nacional Estavam atentos Somente Aos seus próprios Interesses Ou quando muito Aqueles das famílias De seus alunos Havia uma espécie De lacuna Cívica Que permitiu E apoiou A invasão Higiênica Na educação E a higiene Então propôs Superior deficiências Políticas Dos diretores Ditando as regras De formação Do corpo sadio Do adulto E da consciência Nacionalista Desse modo Gradativamente Os colégios Foram deixando De ser o espaço Dos interesses Locais E provinciais Que produzia A desordem Familiar Para se tornarem O Abra aspas Espaço da ordem Fecha aspas Conforme a expressão De Costa Nesse sentido O pensamento Médico Passou a editar Mediculosamente Os procedimentos Dos colégios Desde o desenho De sua arquitetura Até o conteúdo Curricular Tempo e espaço Conteúdo e forma Foram pensados O estudo O descanso O exercício físico A alimentação Tudo passou a ser Regulado Controlado E vigiado E a utilização Ótima do tempo Passou a ser Determinante Na metodologia Utilizada Tornava-se Imperioso Não deixar Margem A ociosidade Pois o ócio Induz A vagabundagem A capoeiragem E aos vícios Prejudiciais Ao desenvolvimento Físico E moral A educação física Na educação Das elites Um distintivo De classe A chegada Da corte portuguesa Dá início A um processo De renovação Cultural Colocando novas necessidades Para a sociedade Brasileira Como por exemplo A escola E a vida Nas cidades Até a chegada Da corte Tanto a escola Quanto as cidades Não despertavam Interesse Ou preocupação Por parte das famílias Da elite Nativa Foi portanto A partir daquele momento Que a cidade E a escola Passaram a pontuar O universo De preocupações Das elites Higiene física E mental Então Passou a ser Sinônimo de lazer E o ócio Passou a ser Obrigatório Porém É claro Devidamente disciplinado Uma vez que Só poderiam dele Usufruir Aqueles que De fato Trabalhassem Encontramos aqui Elementos Bastante evidentes Da inculcação De valores Característicos Do universo Urbano Capitalista Segundo J.F. Costa Esta moral Do lazer Correspondia A uma súbita Valorização Do trabalho Que começava A despontar Na sociedade Brasileira Valorização Esta Que procurava Incluir Nas crianças E jovens Uma dimensão Utilitária Do tempo Perder tempo Era o mesmo Que perder Forças E energia É nesse Ideário Que inclui Uma súbita Valorização Do trabalho E no qual Está contida Uma ênfase Aos valores Tipicamente Urbanos Que vamos Encontrar Indícios De uma Renovação Cultural Da sociedade Brasileira Conforme afirmações Dos médicos Higienistas A disciplina Do físico Seria apenas Um instrumento E a educação Física Passaria então A constituir-se Um elemento De extrema Validade Para colocar Em prática O processo Disciplinar Dos corpos Vejamos Como isso É possível A partir De um Aspecto Considerado Pelos Médicos Como básico Para o Desenvolvimento Dessa Educação Física Das elites A separação Por idade Por sexo Segundo A argumentação Médica Para o Cumprimento Desta Regra Considerada Básica Toda e Qualquer Prescrição Do exercício Físico Dar-se Ia Sempre Em função Das características Sexuais E da faixa Etária Das crianças Único modo comum A todas De exercitar O corpo Seria a ginástica Observando-se Apenas variações De intensidade E complexidade Em relação As características Citadas E o conveniente Assinalar Que a definição De ginástica Abre aspas Uma série De movimentos Simples E combinados De postos Em uma certa Ordem E próprios Para fazerem Desenvolver Gradualmente As peças De que se Compõe O nosso Organismo Era aquela Formulada Pelos franceses Particularmente O trabalho Desenvolvido Por amoros E por nós Já tratados No capítulo 2 Desse trabalho A ginástica Podia ser Comum A todos Dada A sua Definição Genérica E utilitária Ela era Como que Um trabalho De base Entretanto Para o Completo Trabalho De educação Do corpo Eram necessários Também Exercícios Específicos Exercícios Que pudessem Desenvolver Os órgãos Dos sentidos Que pudessem Atender Aos preceitos Da elegância E portanto Variar Entre os sexos Canto Declamação Piano Eram indicados Para as meninas Salto Carreira Natação Equitação E esgrima Para os meninos E dança Para meninos E meninas Apoiada Pelo poder Do estado Que medicaliza Suas ações Políticas Reconhecendo O valor Político Das ações Médicas A medicina Social Em sua Vertente Higienista Vai influenciar E condicionar De modo decisivo A educação Física A educação Escolar Em geral E toda a Sociedade Brasileira O excessivo Valor Atribuído Aos exercícios Físicos Pelos médicos Teve funções Muito particulares E importantes No processo De transformação Da sociedade E de formação Das elites Num primeiro Momento Assim como Para a educação Da população Em geral Num segundo Momento Através De conhecimentos Específicos Oriundos Da biologia Da anatomia Da fisiologia Os médicos E higienistas Conseguiram Argumentos Suficientes Para acreditar Em suas palavras E ações A confianças Necessárias Das famílias De elite Ou seja Do estado Cada medida Tomada Cada proposta Executada Tudo repercutia Na estrutura Daquela nova sociedade Em desenvolvimento O exercício físico Era objetivamente Mais um valioso Canal Para a medicalização Da sociedade Era necessário Adequá-lo E discriminá-lo Por idade Por sexo Atendendo assim Exclusivamente Ao reconhecimento Da existência Das diferenças Biológicas Das crianças Quem detinha o conhecimento Sobre essas diferentes Capacidades Biológicas Que detinha aquele saber Somente eles Poderiam prescrever Mais remédios O exercício físico Com todas as suas Particularidades Para todos os corpos Particulares A adequação Dos exercícios Às particularidades Dos corpos Servia de modelo À adequação Do conhecimento Intelectual E da educação moral Respectivamente Ao intelecto E ao espírito Da mesma forma Que os exercícios Violentos ou excessivos Prejudicavam a criança Também os choques morais Ou esforços intelectuais Obtentes Sacrificavam Sua boa evolução Paralelamente Criava-se nela O hábito De aprender a olhar Admirar E domesticar O corpo próprio Desde cedo A ginástica infantil Não precisava De professor do corpo Quando adulto Ele mesmo cuidaria Dos desveios De sua falta de excessos Ele mesmo Saberia cultivar Com carinho Sua anatomia E reclamar Do meio ambiente Quando as condições Ideais Para este cultivo Viessem a ele faltar Na verdade O exercício físico Dimensionado Devidamente Acentuava em certa medida Posturas narcisistas Individualistas Nas crianças E nos jovens Da elite Exercebando-lhes As preocupações Com a saúde física Somo-se ainda A finalidades Pretendidas Com exercícios físicos De tipo específico Os quais Forneciam Distintivo De classe Burguês Tais como Tais como Natação Esgrima E equitação O canto A dança E o piano Conforme observa Costa Fazer crer Que estes exercícios Eram benéficos Ao desenvolvimento físico Foi a maneira De tornar Conformes A natureza Os sinais De classe Da burguesia A educação Higienica Mediante Essa manobra Procurava fazer Com que as crianças Aprendessem A retirar Do comportamento Social Burguês Benefícios físicos O dispositivo Normalizador Da higiene Oferece Neste caso Uma amostra Exemplar De seu funcionamento Os indivíduos São levados A compactuar Com a ordem Dominante Extraindo Prazer Da servidão Das atitudes Respeitosas Que comunicavam Para o corpo Ao fortalecimento Morfofuncional Passando pelos Lisonjeios Ao espírito Os exercícios físicos Eram aclamados Em suas Intermináveis Vantagens Pelos médicos Que faziam Apelo Aos mais Variados Argumentos Para justificar A necessidade E a importância Da educação Do corpo Assim Gregos Romanos Celtas Gauleses Germanos E mil Outros Povos Reputados Cultos Heroicos E guerreiros Eram chamados Como testemunhas Do valor Do culto Do corpo A educação Higiênica Das elites Valendo-se Da educação Física Pode ditar As normas Do comportamento Saudável E através Dele Inculcar valores De urbanidade Racismo Superioridade Masculina Entre outros Pode também Desenvolver Nas elites O gosto Pelo Trabalho Físico Diferenciado De trabalho Físico Produtivo Acentuando A educação Física E com ela A recriação Formativa Como O descanso Merecido Como Contraponto Necessário Ao estafante Trabalho Intelectual Este sim Considerado Digno Quanto A educação Do povo Os elevados Índices De analfabetismo Constituem Indicadores Do descaso Das elites Para com aquela Significativa Parcela Da população Subtítulo 3 A educação Das elites A educação Do povo E o papel Da educação Física Durante o império Principalmente A partir da segunda Metade Do século XIX A escola Elementar Ainda Era restrita Aos filhos Da elite Ainda Não se haviam Estabelecido A base Da organização E construção De uma escola Secundária Que buscasse Objetivos Não exclusivamente Direcionado Para a preparação Aos ingressos No ensino Superior Todavia Mesmo nessas Condições Eclode um debate Em torno Da orientação Curricular Mais adequada E as reformas Educacionais Que sucedem Buscar expressar As duas orientações Presentes Naquele debate A orientação Literária E a científica Cabe ressaltar Que ambas As orientações Eram sensíveis A necessidade Da educação Física Porém A sua Incorporação No ensino Regular Não ocorreu De forma Tranquila Nem sempre No pensamento No pensamento E na prática Educacional Brasileira De fato Foi marcante E acentuou-se Ao longo De todo o século XIX Para tornar-se Determinante Nas primeiras décadas Do século XX Em que Pesem as vozes Favoráveis E os argumentos Científicos Muito Legisladores Temerosos Das resistências Já antepunham Em seus projetos Educacionais E nas leis Que os regulamentam As restrições Feitas As mulheres No que se refere A ginástica Na província Do Amazonas Por exemplo No ano de 1852 Seu presidente Toureiro Aranha Espede um regulamento Para Instrução Pública Primária No qual Determina que Embora a educação física E moral Seja ministrada Nas escolas Compando os currículos Como matéria De ensino As meninas Não farão Exercícios Ginásticos O império É um período Pródigo Informou ações legais Sobre a educação física Nas escolas Abarcando Proibições E liberações Bastante distintas Especialmente A partir de 1850 As preocupações Com a educação Das elites No sentido Utilizado Por Locke Se acentuam E proliferam Propostas médicas Que inclusive Respaldam As propostas legais Sobre o detalhamento Do espaço Escolar Incluindo-se Aí Os componentes Curriculares O final O final O final deste período É também Marcado Por uma certa Preocupação Das elites Em relação A educação Da população Em geral E portanto A educação Pública Um adequado Um adequado Desse função. Este conjunto de problemas enfrentados na organização de um ensino público a ser destinado ao povo não colocou em segundo plano a educação física. Mesmo neste momento, as preocupações em relação a ela se fizeram presentes. Entretanto, se de um lado existiam aqueles que consideravam imoral para as mulheres, de outro, vamos encontrar aqueles que defendiam por julgá-la necessária. Estes afirmam que o corpo feminino devia ser fortalecido pela ginástica, adequada ao seu sexo e às peculiaridades femininas, pois era a mulher que geraria os filhos da pátria, o bom soldado e o elegante e civilizado cidadão. Nas afirmações de Silva Pontes sobre a educação do povo, é possível apreender o caráter instrumental da educação física, no qual o exercício físico aparece como antídoto para todos os males, além de ser potencialmente capaz de prevenir e curar doenças, de construir um corpo robusto e saudável, colocando assim a responsabilidade da saúde sobre o próprio indivíduo e adestrando-o para os trabalhos manuais, físicos. Sendo a cidade o lugar privilegiado dos acontecimentos políticos, econômicos e sociais da nova sociedade brasileira, que timida e tardiamente vai ingressando no modo capitalista de produção, a homogeneização das mentes e dos corpos, bem como sua adequação a esta nova ordem que privilegia este novo espaço, deviam ser promovidas. A educação, neste sentido, era um meio mais eficaz de promover essa adequação e essa homogeneização das mentes e dos corpos. Através dela, particularmente da educação escolar, era possível transmitir ao povo certos valores, como por exemplo o da urbanidade, fazendo prevalecer uma vez que o modo urbano de ser e de viver passou a ser dominante num país quase que exclusivamente rural. No ano de 1872, por exemplo, apenas 10% da população total vivia nas cidades. Mas a cidade e a vida urbana tornaram-se de fato o centro de preocupações, de investimentos, o centro de poder. O centro... A constituição dessa vida urbana no Brasil vai se dando num primeiro momento, conforme observa-se Lani, no espírito no interior da formação social escravista. 1988, parágrafo 41. Lenta e progressivamente, entretanto, vão surgindo nas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife e outros, interesses distintos, autônomos e divergentes daqueles hegemônicos no escravismo. E uma classe dirigente mais moderna, mais, abre aspas, preparada, fecha aspas, para viabilizar no Brasil uma nova ordem social capitalista, dando continuidade aos interesses externos e internacionais. Essa nova classe dirigente procurou atacar os problemas com os quais se defrontava a nova sociedade brasileira, entre eles a dificuldade da mão de obra, presente não apenas na cidade, mas também no campo. Para solucioná-lo, o Brasil precisava entrar na era do trabalho livre, pago e quebrar, de uma vez por todas, as amarras do servilismo próprio das relações escravistas. Em 1871, Silva Pontes já se referia em seu compendido de pedagogia para o uso dos alunos na escola normal, a necessidade da educação física na escola para crianças oriundas da classe trabalhadora, afirmando que um professor primário, posto que não tenha os meninos sob sua guarda, se não durante uma parte do dia, deve, todavia, continuar o trabalho da educação física, que não pode ceder lugar absolutamente à educação intelectual, e antes velar pela preservação da saúde e desenvolvimento do corpo dos meninos, tendo em vista que, dos muitos que concorreram à escola, a maior parte é destinada a ganhar a vida com o suor do seu rosto, em trabalhos que exigiam, antes de tudo, saúde e vigor. A solução buscada por esta nova classe de dirigentes, situada geograficamente na região sul do Brasil, foi, de um lado, a imigração de europeus e, de outro, a educação do povo. A imigração atendia a duas preocupações básicas dessa nova classe no poder. Dava conta do trabalho, propriamente dito, de modo mais competente e, até certo ponto, criativo, e contribuía para aumentar no Brasil a população branca, ainda pequena, no final do império. Povoar este imenso território com trabalhadores europeus, alfabetizados, tementes a Deus e, sobretudo, brancos, foi um dos grandes empreendimentos dessa nova classe de dirigentes. Muito embora, décadas mais tarde, ela própria fosse perceber que esse imigrante europeu branco idealizado não trazia somente o que ela desejava, trazia também e, principalmente, ideias e ideias revolucionárias, ideias de liberdade e de luta contra a opressão. Não nos propomos, neste trabalho, a uma discussão detalhada sobre o processo imigratório ocorrido no Brasil a partir das últimas décadas do século XIX. Todavia, é preciso situar tal processo como um importante elemento da conjuntura da época e assinalar o seu papel nas transformações da sociedade brasileira. Mas como viabilizar o trabalho no campo com máquinas mais modernas, com técnicas agrícolas novas e mais producentes? Como tocar as pequenas fábricas na cidade? Como ingressar efetivamente nesta era do trabalho livre? Numa sociedade construída por uma população de maioria escrava ou saída do escravismo. Uma população desqualificada profissionalmente pelos séculos de expropriação do conhecimento a que foi sujeita? Uma população analfabeta e serviu em sua maioria? O processo imigratório é a parte constitutiva do grande impulso que ganha a economia do Brasil, a partir de 1870. Em ritmo acelerado, multiplicam-se os empreendimentos comerciais, industriais e sobretudo agrícolas. E já é possível observar com certo vulto a concentração de capitais. Este é o período no qual o Brasil também é tecnicamente aparelhado. Estradas de ferro são construídas, a navegação a vapor e a rede telegráfica estendem-se largamente. Também é possível constatar um progresso industrial, particularmente das manufaturas têxteis que se instalam nos locais de maior concentração populacional, ou seja, nos centros urbanos, onde, portanto, é possível encontrar uma mão de obra abundante e barata. Esta mão de obra disponível, que habitava os centros urbanos, foi fator de, abre aspas, a prosperidade, fecha aspas, da incipiente indústria brasileira, contribuindo de modo decisivo para a celebração da vitória do capital sobre o trabalho em novas relações de produção. Os centros urbanos podiam ser considerados o espaço dos empreendimentos modernos e da consolidação da nova ordem capitalista, mas, em contrapartida, enquanto parte constitutiva do mesmo processo, eram a expressão concreta da degradação da vida humana. A imigração contribuiu de modo decisivo para viabilizar no Brasil a construção da nova ordem. Foi, por assim dizer, o motor do capitalismo recente, nascente. Entretanto, fez nascer no pequeno operário brasileiro as ideias de liberdade, as ideias revolucionárias, as ideias de luta. O processo migratório é a parte constitutiva do grande impulso que ganha a economia do Brasil, a partir de 1870. Em ritmo acelerado, multiplicam-se os empreendimentos comerciais, industriais e, sobretudo, agrícolas. E já é possível observar, com certo vulto, a concentração de capitais. Este é o período no qual o Brasil também é tecnicamente aparelhado. Estradas de ferro são construídas, a navegação a vapor e a rede telegráfica estendem-se largamente. Também é possível constatar um progresso industrial, particularmente das manufaturas têxteis que se instalam nos locais de maior concentração populacional. Ou seja, nos centros urbanos, onde, portanto, é possível encontrar uma mão de obra abundante e barata. Esta mão de obra disponível, que habitava os centros urbanos, foi fator de, abre aspas, prosperidade, fecha aspas, da incipiente indústria brasileira, contribuindo de modo decisivo para a celebração da vitória do capital sobre o trabalho em novas relações de produção. Os centros urbanos podiam ser considerados o espaço dos empreendimentos modernos e da consolidação da nova ordem capitalista, mas, em contrapartida, enquanto parte constitutiva do mesmo processo, eram a expressão concreta da degradação da vida humana. Num sistema econômico em que predominava a lavoura, trabalhada por escravos em sua quase maioria, a população urbana que não possuísse ocupação fixa ou um meio irregular de vida, era uma população marginal. Isto porque, para a população livre, mais pobre, não havia lugar no sistema que ainda se reduzia ao binômio senhor e escravo. Uma das soluções buscadas pelas elites dirigentes para promover a integração e a incorporação dessas populações marginais ao processo civilizatório imposto pelo capital foi a educação. Assim, a imigração foi buscando acelerar o processo civilizatório imposto pelo capital e a educação do povo foi buscada para consolidá-lo. Legenda Adriana Zanotto 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 Era um capitalismo Legenda Adriana Zanotto 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 Neste período sobre a Legenda Adriana Zanotto 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 Dormi a noite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto